Cheguei a jogar na base da seleção da Bélgica. Foi no sub-16, sub-17. Então pode ser chamado para a seleção da Bélgica? Da Bélgica ou do Brasil. No caso, eu quase fui chamado há dois anos atrás, eu jogando na Rússia. Eu estava olhando o Transfer Market. A coisa mais cara que já entrou na minha casa é o Wanderson. É a coisa mais cara que já entrou aqui. O Wanderson vale ao menos no Transfer Market 8 milhões de euros. Ele vem ao Internacional por causa da guerra. Certo. Então eu me lembro que a gente estava na Espanha. Passamos um mês e meio lá e a gente voltou para a Rússia. Lembro, faltando uma semana para o campeonato, a gente voltou para a Rússia. Chegou e estourou a guerra. A gente está jogando um futebol bonito. A gente está tendo, no caso, resultado dentro de campo de estar jogando bem. Mas muitas das vezes as coisas não estão saindo, cara. Mas é momentos do futebol. Fala, rapaziada. Beleza? Estamos começando mais um Assado Para. Esse conteúdo que vocês já sabem. Decore salteado porque a gente já está completando aí quase dois anos aqui no ar. Tem vários assados antes desse aqui. Então se tu perdeu alguma resenha muito boa. Às vezes tem gente que me fala assim. Pô, Duda, faz com fulano. Faz com o meu tanto. Já falou. Cara, dá uma olhada em tudo que a gente já gravou. Tem muita gente boa que já passou por esta bancada. E também lá em São Paulo que a gente já foi. Em breve tem uma temporada lá no Rio. Já estou adiantando para vocês. Tem gente boa que nós vamos gravar lá no Rio de Janeiro. Então fica ligado. Hoje tem um atacante. Olha, uma resenha que eu estou louco para começar aqui. Porque eu acho que tem muita história boa. E você, torcedor colorado, já sabe. Compartilhem esta live. E manda para os amigos que tem uma resenha muito boa para a gente começar este assado. E antes, te inscreve aí no canal se tu não é inscrito ainda. Deixe o teu like. E aí no final do vídeo, claro, comenta a palavra para provar para mim. E para o Wanderson que você chegou até o final da resenha. Então roda a vinheta que na volta tem Wanderson aqui no assado. Agora sim a gente está de volta. E eu vou de imediato, muito rapidamente, cumprimentar esse cara que já é meu amigo. Como é que está, meu velho? Tudo bem? Tudo certo, meu irmão. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu. Como é que tu está, Tchê? Estou bem, né? Graças a Deus, estamos aí na correria. Tchê está magrinho, hein, meu? Ah, parece ser mais forte na TV. Parece mais forte na TV. Então acho que eu emagreci um pouquinho nessas férias aí. Quanto é que tu pesa, Wanderson? 70... Agora eu estou com 76. 76. 76. E quanto de altura? Tenho 1,75. Nossa, tu tem 10 quilos a mais que eu e a mesma altura. É. Eu estou... Eu parece que tem... Tu me olhando assim... Não, não, tu viu? Tu está bem. Eu estou muito magro. Acabei de constatar isso. Não, mas porra, tu é uma porrada, né? Eu não preciso dar porrada em ninguém. O máximo que eu faço de esforço é a carne aqui, ó. As coisas. Tchê, mas a tua... Eu estava dando uma pesquisada. A tua história é curiosa, né, Tchê? Tchê, tu desembarcasse aqui no Rio Grande, meio por acaso, assim. E a coisa que mais me chamou a atenção, lendo e tal, e pesquisando, porque, vamos lá, não vou mentir pra ti, né? Quando tu chegou aqui, eu só tinha ouvido falar no teu pai, que eu te falei fora do ar, né? Que o teu pai tinha ouvido falar. Mas tu é belga também? Então, eu nasci na Bélgica, né? Sou nascido na Bélgica. Na época, quando meu pai saiu daqui bem novinho, com 17 anos, do Sampaio Corrêa. Sampaio. Deve conhecer o Sampaio Corrêa. Claro, pô. Me encheu o saco, Tchê, né? Agora. Eu sou gremista, né? Aí, na época, quando ele saiu do Maranhão, com 18 anos, na época, minha mãe saiu daqui grávida. Meus dois irmãos já estavam bem pequenos e, no caso, eu tive a sorte de nascer lá, né, cara? Caramba, velho. Ele saiu do Sampaio Corrêa pra jogar onde? Ele foi jogar, na época, num time que hoje joga a terceira divisão na Bélgica. Um time chamado Serran. Serran. Serran, isso. Na cidade de Liege. Eu não sei se você conhece. Ah, Liege, sim. Ah, tem o Standard de Liege. Standard de Liege, que é bem conhecido. Então, ele foi jogar nesse time e, na época, o presidente de lá gostava muito de brasileiro. Então, ele tinha vários olheiros aqui no Brasil, né? E o sonho dele era um cara com poder financeiro muito grande na Bélgica. O sonho dele era formar um time de 11 jogadores só brasileiro. Só os caras. Só brasileiro. Só que, no caso, naquela época, o que ele quis fazer? Ele quis trazer os moleques já bem novos pra eles terem aquele processo de adaptação. Então, no caso, ele pegou meu pai e mais outros 20 meninos novos e levou tudo pra Bélgica. E meu pai, muito novo, acabou se destacando lá e foi vendido pra esse time que tu acabou de falar, que é o Standard de Liege. Ah, ele foi jogar nesse time? E após seis meses, ele faleceu. Aí, antes dele falecer, quando ele ficou sabendo da notícia, ele vendeu todos os jogadores pra não ter, pra não deixar os meninos, tipo, lá largados. Ele falou, não, eu vou vender os jogadores tudo que eu tenho aqui, porque ele tinha os meninos como filho, né? Aí, acabou que ele vendeu, saiu vendendo os meninos que estavam se destacando tudo, vendeu, e meu pai acabou indo pro Standard de Liege, onde ele passou três anos. E do Standard de Liege foi que começou a trajetória dele no Ajax. Aí, no Ajax. Eu jogava ele no Winning Eleven. Eu jogava no Winning Eleven. Aí, tu viu? Cara, ele foi buscar longe, o homem foi buscar longe. Ó, tu viu a idade, né? No Winning Eleven. Mas deixa eu só voltar um pouquinho antes. Tu disseste que teu pai foi aos 18 anos? Foi com 17 anos, ele foi pra... Viajou pra Bélgica. E a tua mãe tava grávida. Tava grávida já. E já tinha filho. Tinha, mas os teus pais começaram. Você ia da fábrica? Começou cedo, cara. Quando ele começou, ele ainda tava na escola ainda com a minha mãe, no caso. Cara, que louco. E o teu pai... Bom, aí fiz o parênteses da idade. Então, quase que tu joga com o teu pai. Quase. Na verdade, o meu irmão mais velho, quando ele... Danilo? Danilo, isso. Meu irmão mais velho. Agora parou e encerrou a carreira dele já. Bem novo, né? Que tem só 32 anos. É, cedo. Vem cedo. É, mas ele encerrou por causa dos filhos dele também, que já tava com 3, então... Sim, imagino que ele já tenha feito com 12. É, então. Seguiu o pai, né? Meu pai e avô já. Não, ok. Me dá avô. Teu pai me dá avô. Aos 50, me dá avô. Então, ele... Na época, quando ele começou a jogar no profissional que foi do Estadar de Liege, ele passou 13 anos na base do Ajax, o meu irmão, né? 13 anos. O Danilo. O Danilo. Passou 13 anos na base do Ajax. E ele é belga também. Se transformou belga. Se transformou belga depois. Tá. Mas os meus dois irmãos... Na verdade, minha família inteira, né? Nascido aqui no Brasil. Meus familiares todos são daqui do Brasil. São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Então, na época, quando meu pai foi pro Ajax, o meu irmão, automaticamente, entrou na base do Ajax. Ele fez os testes lá pra passar e tudo. Acabou passando, os caras gostaram e ele passou 13 anos no Ajax. E logo, quando ele foi estrear no profissional, ia ser o primeiro brasileiro, brasileiro belga a ser formado no Ajax. Então, vamos supor, do começo até o fim. 12 anos. Então, ele passou 13 anos no Ajax. Caralho! 13 anos. Só que aí, quando ele ia estrear, ele foi vendido pro Standard Légio, porque foi o time que se interessou por ele e tava precisando. E acabou que a proposta foi boa e ele foi pra lá, porque ele tinha um carinho também pelo Standard, porque meu pai tinha jogado lá. Tá. O teu irmão hoje se aposentou. E tá morando aonde? Tá morando aqui em São Luís do Maranhão. Então, ele aí regressou pro Brasil pela família e tudo mais. Pela família, é isso. No caso, a nossa vida é um pouco corrida, né? Porque a gente ainda tem casa na Bélgica. Na Bélgica e na Holanda. Sim. Porque, como a gente tem a cidadania lá, tem que deixar o endereço e a gente tem muito amigos lá. Claro. Então, no caso, a gente sempre fica lá e cá. Mas as nossas coisas tudo tá aqui no Brasil, né? Tia, e deixa eu te perguntar, o teu irmão... Aí, vamos agora pra ti, então. Mas eu gostei da história do teu irmão, tá bem curioso. Porque ele deve ter pego uns caras fodas na base, porque... Cara, o Ajax forma... Ele pegou aquela geração incrível do Ajax? Ele pegou... Na verdade, meu pai que pegou a melhor geração, né? Aquela do Leitmann. É, ele pegou a do Leitmann. Ele pegou a... Isso, ele pegou o Maxwell, lateral, que jogou no Barcelona. Ah, teu pai é um pouco mais adiante. Isso. Tá. É, ele chegou a pegar umas duas gerações, né? Porque ele chegou em 98, se eu não me engano, e foi embora em 2004. Então, ele pegou uma geração já terminando. Sim, o final da campeã mundial. Campeão mundial, isso. E depois ele pegou a geração que depois foi a geração que o Ajax saiu, saiu vendendo todo mundo, Ibrahimovic, saiu naquela época o Schneider, eu não sei se tu lembra, que é da seleção da Holanda. Óbvio. O Van der Varte, eu não sei se tu lembra dele também. Sim, ganhou do Brasil nada. Então, tinha vários jogadores ali que naquela época eram meninos, né? Meninos nove. Meu pai já como o cara mais experiente, só que ele pegou aquela geração toda. E os caras deviam amar ele, porque, pô, um brasileiro, ele devia ser bom de bola. Eu lembro. Ao menos no videogame ele era bom. Não, cara. O meu pai era... Tem uns vídeos dele no YouTube aí, cara. Se teu pai era melhor que tu. Se ele era melhor? É. Eu acho que sim. Tu tá brincando, cara. Eu acho que sim. Então ele jogava muita bola. No meu ponto de vista, sim. Ele era a mesma posição? A mesma posição. É, eu peguei tudo dele, né? A genética, eu acho que veio tudo dele. E o Danilo, qual era a posição do Danilo? O Danilo jogava... Quando ele iniciou, iniciou com o meio campo. No final da carreira ele já tava mais como atacante, né? Mas ele já era totalmente outro estilo. Ele era um jogador bem veloz, mas mais de qualidade de passe. Tu vê que o irmão faz a propaganda do outro irmão, né? É, então... Ele não vai dizer assim, não. Meu irmão não tinha muita qualidade. Não, mas é bom. Tem uns vídeos. Os vídeos não negam, né? Os vídeos do YouTube não negam, né? Aí tu pede pros caras olharem lá e analisarem, cara. Analisarem, ver se... Vou botar Danilo irmão... Ele é o Danilo irmão do Vanderson hoje em dia. Ah, hoje em dia é, né? Hoje em dia é. E o Vanderson, como é que começou de base? Porque se tu nasceu lá, tu te formou todo como o teu irmão, não? Na verdade, eu, como eu era mais novo... Tu tá com 28, né? Tô com 28. Na época quando meu pai saiu do Ajax, porque ele passou lá seis anos e eu tive uma base também no Ajax. Quando ele saiu do Ajax, o meu irmão ficou. O meu irmão ficou no alojamento do Ajax. No caso, era uma família holandesa que se ocupou dele na época. Só que como eu era muito novo, meu pai ficou com medo de me deixar lá. Quantos anos tu tava? Na época, se eu não me engano, eu tava com 10 ou 11 anos, cara. Ah não, bem pior mesmo. Não, eu era muito novo. Eu era muito novo. Então meu pai não... Não teve essa coragem de me deixar lá, né? Pra deixar meu irmão já foi complicado, cara. Sim, né? Minha mãe chorava todo dia, cara. Todo dia eu olhava ela e falava, não, não vou deixar meu filho, não vou deixar. O pai falou, não, se isso é o sonho dele, se é isso que ele quer, a gente vai fazer um esforço. Saudade não mata ninguém, né? Ah, e a Bélgica e a Holanda é do lado, é do lado, é do lado. Deve ter um trend em distância. Não, é. Geralmente a gente fazia duas horas de carro. Do lado. Ah, pertinho. Duas horas e meia. Só que tu sabe como é que é mãe, né? É, claro. Não, não. Mãe é mãe. Quem sou eu? Então. Né? O desespero e a saudade. Aí, na época, quando ele ficou lá, eu fui pra Bélgica com o meu pai, porque do Ajax, ele voltou pra um time médio na Bélgica, jogando Champions League e tudo. O presidente, que era italiano, ligou pra ele. Porque ele, no último ano dele de Ajax... Mas eu esqueci de botar a nossa carne, cara. É, a resenha tá boa, a resenha tá boa. Eu falei, caralho, para. Não, o homem veio pra comer também, né, tia? Não vale sacanear. E aí, meu, me conta que eu tô curioso. Então, no último ano dele de Ajax, ele acabou não jogando muito, né? Porque tinha a geração que tava lá, era uma geração boa. E acabou que o treinador também não gostava muito do estilo dele, que era outro estilo de jogo. E aí deixou ele... E deixou ele meio que afastado. Então, ele... Dá uma segurada aí. É, então, meio que ele procurou outras soluções, né? Outras alternativas. Ele foi parar em qual time dele? Aí ele foi parar num time chamado Mons da Bélgica, que é uma parte da Bélgica que fica perto da Itália, né? Tem uma parte lá que tinha muito italiano. Até hoje tem muito italiano. E o presidente do time era italiano. Ele pegou o telefone, ligou pro meu pai e falou o seguinte. Ele falou, Roberto, o nosso time tá na zona de rebaixamento. Vem nos salvar. É. Ele falou, ó... Vem nos salvar aqui. Se tu salvar a gente, cara, eu faço tudo pra ti. Falou desse jeito. Bah! Eu vou cobrir... Eu falo desse jeito. Eu vou cobrir a parte financeira, vou cobrir teu salário aqui, do que tu ganha no Ajax. Tu tá jogando Champions League, eu sei. Mas eu... Alguma coisa apareceu no meu coração que tu quer a solução que pode salvar o nosso time. Caralho, velho. E no momento ele falou, cara, eu vou sair do Ajax jogando uma Champions League pra jogar num time que tá na zona de rebaixamento da Bélgica. E ele foi. E acabou que deu a louca nele e ele foi. Ele foi, cara. E o que que aconteceu? Aconteceu que faltava seis meses pra terminar o campeonato e eles na zona de rebaixamento. O time terminou em oitavo, cara. Meu pai jogava sozinho no time. Tá brincando, tia. Começou a ganhar tudo, cara. O time começou a ganhar tudo. Foi coisa assim, uma loucura, cara. Ele chegou lá, foi um impacto grande, né? Vindo do Ajax, ninguém acreditou. Falou, por que que o Humberto tem tanto time pra ele? O que que ele vai fazer no time desse, cara? Só que acabou que o time começou a ganhar tudo, cara. Os caras que não estavam dando um chute, os caras começaram a fazer gol. Foi uma coisa mesmo incrível, uma coisa de Deus assim mesmo, cara. E acabou que até hoje o presidente lá ama ele. Fez uma parte do estádio com a foto dele, um bar só pra ele. Ah, uma coisa louca mesmo, cara. Uma coisa louca. Aí depois de sair, ele se destacou. Com seis meses, todo mundo já sabia quem ele era, né? Mas pensava que ele tava vindo do Ajax já velho e tudo mais. Se destacou com seis meses, voltou pro estandar de lente de novo. Olha aí, o destino não adianta. Porque esse time é grande, cara. O time é grande. Esse time é grande, tem muita torcida, muita tradição lá. E acabou ficando três anos de novo no estandar de lente. E tu seguiu o teu pai? E eu tava sempre seguindo meu pai. Sempre seguindo meu pai. Então tu começa a sua carreira no estandar de lente? Eu comecei, na verdade, no Ajax. Sim. O Ajax foi a minha primeira parte, a primeira experiência que eu tive na fase. Mas profissional? Não, profissionalmente, isso aí já foi depois. Isso aí já é outra história, cara. Ah, não, mas eu também é. Aí eu ainda tava novo ainda, cara. Ainda tava novo. Depois, quando ele voltou pro estandar de Liege, eu me lembro que eu passei um ano lá. Ele passou três anos no estandar de Liege, só que eu passei só um ano. O primeiro ano eu passei com ele. E depois eu vim pra cá, pro Brasil. Por quê? Porque, na época, tinha uma diferença muito grande de mim e meu irmão com os meninos da nossa idade. Então, o que que aconteceu? A gente veio pro Brasil... Em termos de força? Não, de força e tamanho. Força e tamanho. A gente tinha qualidade, mas a gente era muito... Era uma diferença muito grande. Então, o que que meu pai fez? Meu pai mandou a gente pra cá, com a minha mãe, no caso, na época, pra São Luís Maranhão. E pagou um tratamento de crescimento pra gente, aqui no Brasil. Sério, velho? Então, no caso, a gente passou aqui um ano e meio. Foi aí que eu tive a experiência de estudar no Brasil, porque eu nunca tinha estudado. Só vinha pra cá de feras, né? E tive a experiência de conhecer. Meu pai também deixou a gente e falou, ó, vocês querem jogar, mas vocês estão aí pro tratamento de crescimento. E o tratamento de crescimento era o quê? A academia ou nutrição melhor? Não, geralmente a gente procura um... A gente vai pro lado da medicina, né? Que na época ainda podia, né? Hoje em dia tem várias outras formas de... Suplementações e tudo mais. Tem tudo, tudo, tudo. É uma coisa um pouco complicada, né? Tem várias coisas, são várias coisas no meio. E acabou que a gente passou um ano e meio aqui, jogando em time de bairro, a gente jogava bola porque a gente gostava, né? Claro. Mas a gente veio pra fazer o tratamento de crescimento. E qual foi a mudança que deu nesse um ano e meio? Cara, eu... Tipo, tu ganhou? Eu ganhei. Força, tamanho? Mas é tamanho. O tratamento de crescimento, ele te dá... É claro que ele te dá força, porque é hormônio, né? Mas é mais o tamanho. Então tu deu aquele esticão? É, eu dei uma esticada. No caso, eu acho que eu ganhei uns 3, 4 centímetros aí só com o tratamento de crescimento. Fora o que eu cresci normal, entendeu? Sim. Então aquilo me ajudou muito. Na verdade, tem 1,74, Wanderson. Então esses 4 centímetros que tu ganhou aí... Foi só o tratamento de crescimento. Aí acabou que depois desses 1 ano e meio eu voltei pra Bélgica. Isso meu pai ainda no estandar de Liege. Eu voltei pra Bélgica e meu pai já querendo encerrar, porque o meu irmão acabou que já tava subindo pro profissional e meu pai não tinha aquele tempo todo de estar com a gente, porque ele tava numa parte da Bélgica que era muito longe. E acabou que ele já começou a pensar em parar. Ele falou, cara, não tô tendo tempo com meus filhos. Meus filhos, um já tá se tornando profissional, os outros já tão meio que visando essa... Sim, vão acabar indo pra lá. Então, essa caminhada também. E acabou que ele falou, não, eu vou ter que me dedicar pra ver meus filhos. Ou é a minha carreira ou é meus filhos. E ele abriu mão da carreira dele, bem novo também, na época com 32, 33 anos. Ainda tinha um físico pra poder jogar, né? Sim, poderia seguir jogando. Não, ele poderia seguir jogando de boa. Mas ele abriu mão da carreira pra tá seguindo a gente, cara. E aí tu te profissionaliza? Não, aí eu fui pra Bélgica pra um time que, na verdade, eu voltei pra Bélgica pra estudar, né? Ah, tá. Eu voltei pra Bélgica pra estudar. Claro que eu tinha um sonho. Pô, fala francês, imagino. É, francês, holandês, inglês. Fala tudo isso, cara. Que legal, mano. Eu tenho muitos amigos lá, cara, ainda. Que eu, tipo, converso no dia a dia. Porque a Bélgica é um país que fala vários idiomas. É, tem dois ou três idiomas. Tem dois, certeza. Aí tem uma partezinha que é bem pequena que fala alemão também. Italiano tu... Não, italiano. Só arrisca. Nem arriscar, nem arriscar. Não, mas tá bom, né, tia? Holandês, francês. Tá louco. Inglês. É, inglês, espanhol. Que legal, velho. Não, aí começou, cara. Aí foi que eu tava na... Eu voltei pra Bélgica, no caso. Eu tava no Brasil. Voltei pra Bélgica pra estudar. Aí aconteceu que a gente tinha a nossa casa lá. E eu, de boa, falei, não. Vou estudar, seja o que Deus quiser. Me lembro que um amigo meu me falou. Olhou jogando na rua e tal. A gente ficava brincando. Ele, cara, tu não quer fazer um teste no meu time? Não, é de time de primeira divisão e tudo. Daqui da cidade. Falei, ah, não custa nada. Eu vou falar com meus pais ali, se eles quiserem. Puder me levar e ir lá. E eu... Vai fazer o teste pra mim tá tranquilo. E fui, mas sem compromisso nenhum, né? E acabou que eu fui, fiz o teste, passei. E comecei a jogar. Jogar, só que foi tudo muito rápido. Eu comecei a me destacar muito. E sempre veloz e... Sempre rápido, sempre rápido. Corta pra lá, corta pra cá. Nada, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Só que antigamente eu era mais magrinho, ainda era mais liso ainda, cara. Bárbara. Imagina, eu sou magro agora, ainda era mais magro ainda, cara. Mas o meu pai extrema tá bom. Não, tá bom, tá bom, tá bom. É bem rapidinho, velho. Tá bom. Aí acabou que eu fui chamado pra base da seleção da Bélgica. Pois é, eu te perguntava se tu... Essa pergunta ia chegar. Se tu foi pra... Se tu chegou à seleção de lá. Na base. Cheguei a jogar na base da seleção da Bélgica. E quando eu fui chamado, aquilo... Chamou atenção. Quem é esse louco, Kit? Deu um impacto, né? Naquele momento. Os caras falaram, pô, o cara saiu do nada. Do nada, tudo bem. Que era o Fidio e o Vamberto. Mas ninguém me conhecia. Os caras falaram, tudo bem. Quem era a seleção da Bélgica? Porque a base da Bélgica era... Porque tu é perto do De Bruyne, dessa geração. Isso, é. O De Bruyne é um pouquinho mais velho. Nessa geração, o único que tá agora é o... Não sei se tu sabe quem é o Januzai. Que tava no... Jogou no Manchester United. Tá agora no Sevilla, se eu não me engano. Essa é a ignorância minha. É, não, mas ele é... A tal da geração belga, essa tá com uns 32, né? Agora é. É uma Copa na tua frente, assim. Isso, isso. Tu ia tá com 28, eles tão com 32. Eles tão com... É, 30, 32. Né? Que aí é o... O irmão do Lukaku também tava. Não sei se tu sabe quem é o irmão do Lukaku de trança. Que tem um dreadzinho. Sim, sim. Então, ele tava... O irmão do Hazard é mais jovem também, não? O irmão do Hazard é um ano mais velho que eu. É, tá 29, então. É, 29. Então, quando eu fui pra seleção, aquilo deu impacto, né? Aí, logo rápido, os caras começaram a me subir de idade. Eu tava com, na época, com... Tava com 16 anos, tava com 15, mas 16 anos. E eu tava jogando com uns meninos de 18, já 20. É, isso tem diferença na base. Tem diferença, tem muita diferença. Sim, tu é... Principalmente de tamanho, né? Sim. De tamanho assim, eu sentia. Era magrinho demais. Aí, acabou que... Até lá, eu consegui me destacar, cara. Foi quando os caras me chamaram pro profissional desse time. Tá, do time do teu amigo, vamos dizer assim. É, era um time de baixo, mas da primeira divisão da Bélgica, né? Era um time que sempre brigava pra tá ali na primeira divisão. E acabou que eu subi pro profissional, me lembro que terminou a temporada, tá? Terminei jogando no sub-23. Aí, os caras me deram a notícia, ó. Tu vai sair de feras quando tu voltar, tu vai treinar com o profissional. Treinar. Já te apresenta com o profissional. Vai treinar com o profissional só. Só que aí, eu ainda tava estudando. Menino novo. Na época, eu ia completar 17 anos ainda. Porra, muito piada. Ah, novo demais, cara. Pra mim, aquilo era um sonho. Mas tu sabia que tu ia chegar, né? Não, na minha cabeça, eu sabia que um dia eu poderia chegar, né? Porque a gente, às vezes, a gente sonha e tudo, mas é difícil. A gente sabe que é difícil a carreira de jogador. É mais difícil até varar, né? Tipo, atravessar essa fase do que agora onde tu tá, né? É muito difícil, é. Porque agora tem muito cara bom aí e se torna mais fácil tu jogar. É muito difícil. É muito difícil tu sair da base e chegar num profissional. Eu vou te falar sério. De todos os lugares que eu rodei, na base, eu acho que tem eu e mais dois só que vingou no profissional. Caramba, velho. De colocar ainda mais de 300, 400 meninos. Então, é difícil, cara. É muito difícil. É uma peneira grande, né, cara? Tipo assim, sobra pouco, velho. Não, sobra pouco. É muito difícil. Então, eu, naquele momento que eu recebi a notícia, beleza, eu saí de férias, mas sonhando, né? Falei, caramba, vou jogar com torcida no estádio, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu só olhava, só ia assistir jogo. Aí, eu me lembro que eu comecei a treinar com profissional. Mas, no entanto, na minha cabeça, tranquilo. Eu tava feliz da vida. Treinando com os caras, já pais de família. Eu olhava pros caras. Pô, esse cara já tem filho, cara. Eu novinho ainda. Aí, tranquilo, treinando, mas me destacando sem saber. Sem saber. Eu treinando, sem compromisso nenhum. Ninguém falava que tu tava voando nos treinos. Não, os caras, tipo, falavam entre si, né? Mas eu, novo, inocente, sem experiência nenhuma, eu nem me tocava, cara. Tava ali pra... Não, tô aqui feliz da vida. Comecei a me destacar treinando, treinando. Só que os caras me liberavam pra treinar três vezes por semana, porque eu ia pra escola ainda. Cara, olha que loucura. Imagina, eu ia pra escola ainda, os caras me liberavam três vezes por semana. Aí começou o campeonato e eu treinando três vezes por semana, tranquilo, sem compromisso. E indo na escola. E os coleguinhas, assim, não, o Wanderson, o Revoar, né, Abajur, Chutyant, só falando francês. Aí acabou que o time começou a ir mal pra caramba, cara. Ai, ai, ai. Mal pra caramba, o time começou a perder. Série A, tipo, primeira divisão do campeonato belga. Primeira divisão do campeonato belga. O time começou a ir mal pra caramba. E o último perdendo todos os jogos, cara. Perdendo todos os jogos. E o treinador mudava e nada. Mudava e nada, e nada, e nada. Ah, e eu lá, né? Chama o brasileiro lá. E eu lá, só treinando três vezes por semana. Deu final de semana. Final de semana não, durante a semana. Tô olhando os treinamentos. Geralmente ele dividia o grupo, botava os titulares de um lado pra treinar, e os reserva do outro. E os que não iam selecionar, então, eram três times, três grupos, na verdade, que treinavam. Time titular, eu. Ele lá não tinha nem estreado. Ele me coloca pra treinar com o time titular. Meu coração já veio um filme na minha cabeça, né? Falei, caramba, será que esse final de semana eu vou começar a titular, cara? Aí, beleza, tranquilo, treinei, tá? Treinou bem? Treinei bem, tranquilo, mas nervoso. Já começou a sorrir aquele nervosismo. Só que aí eu, tranquilo. Terminou o segundo dia do treino, tá? Ele me chamou, treinador. Tanto assim que o time tá mal. Falou assim, já tava vendo, o time tá muito mal, a gente não tem mais solução. E eu vejo que tem um menino de qualidade e tudo, novo, que tem muito potencial e tal. Jogou minha moral lá em cima, né? Aí tá, mas no entanto, eu só queria... Responsabilidade, gente. É, eu só queria ouvir se eu era titular ou não, se eu ia pro jogo ou não. Fala logo, mano. Não, fala logo. Aí ele falou, não, vou começar contigo no final de semana, eu vou começar contigo. Ah, quando ele falou isso ali, eu gelei na hora. Gelei, cara. Falei, não, professor, tudo bem e tal, turma na hora. Não, mas fala como é que tu falou, francês. Não, e francês? Vai, vamos ver. Eu falei em holandês. Eu falei em holandês. Como é que é o tabu, professor? Eu falei pra ele, ele me falou em holandês, né? Porque ele era um holandês da Holanda. Sim, que é outro. Porque tem um holandês da Holanda e o da Bélgica. Tá. Aí ele falou pra mim, não, nem Wanderson, e hat start. E hat start é tipo, tu vai começar, start. 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 Aí eu falei, ok, já escuta, treino. É que hat start, tem problema e tal, tal. Aí tudo bem. Mas não é bom mesmo, velho. Não, é, não. O teu holandês não é fluente, cara. É fluente, cara. Aí, tranquilo. Fui pra casa, passei a semana toda sem dormir, cara. Sério. Ia no banheiro e ó, puh, cagado todo. Passei a semana toda sem dormir. Mas tudo bem, naquele momento ali, tipo, pra mim era de boa. Falei, ah. Mas foi bem que ele deixou tudo... É, tudo claro. Não, além de deixar claro, ele te deixou um tempo pra te poder maturar a ideia na tua cabeça. Porque se ele fala um dia antes, cara, tu vai jogar amanhã, tu não... Ai, meu Deus. Ah, ia ficar branco. Nervosado. Não, tá louco. Aí chegou o dia do jogo. Ele passou a escalação, eu não me lembro de nada. Minha cabeça tá só no jogo. No estádio. Eu falei, caramba, vou entrar no estádio. Tocida, nunca presenciei isso na minha vida, cara. De tá dentro de campo, o povo tudo me olhando. O olho do homem tá brilhando aqui. Não, é porque eu me lembro bem, quando eu tava dentro do busão, cara. Eu escutando música, nem me lembro que música eu tava escutando. Tão nervoso que eu tava. Me tremendo todo, cara. Nervoso, nervoso. Falei, meu Deus do céu, cara. Geralmente, os caras tudo estreia entrando no jogo e eu não. Vou começar logo a titular, cara. Bah, foda mesmo. Não, complicado. E eu novo. Mas, no entanto, depois que eu entrei desde campo pra aquecer, esqueci de tudo. Falei, ah. Agora já era, cara. É só isso, é só jogar mesmo. Isso eu sei fazer, pô. Ah, não, isso eu sei fazer. É, então. Mas, graças a Deus, eu entrei dentro de campo e eu esqueci de tudo. Falei, ah, vou me divertir, cara. Tô aqui já. E como é que foi o jogo? O jogo foi bom. Eu joguei bem. Joguei bem e tal. Depois, todo mundo começou a falar, pô, o moleque que jogou. A gente empatou o jogo. Mas, mas eles não perderam, né? Melhor que não perdeu, né? Eu jogo fora ainda. Aí acabou que, depois de sair, eu comecei a ir direto. Ele começou a me levar e eu comecei a me destacar, cara. Destacar porque eu comecei a pegar confiança. Claro. Cara, eu já tô fazendo parte do grupo. Do grupo, agora eu sou profissional. Só que aí entra a outra história. Ah. Ainda tinha escola ainda. Pá, é verdade. Mas a gente até esguizou. Tu tinha prova no dia seguinte. Ainda tinha escola ainda. Eu tava treinando três vezes por semana. Os caras me chamaram. Ah, passou três semanas, os caras me chamaram. Vem aqui. Senta aí. Me colocaram assim na cadeira. Nossa, tu vai ter que tomar uma decisão aí. Isso aqui agora não é mais brincadeira. Não é mais um hobby teu. Isso aqui é teu trabalho. Tu vai ter que escolher. Ou tu quer estudar, ou tu vai ter que escolher o futebol. Porque a gente tá contando contigo pra jogar, mas pra te jogar, tu vai ter que treinar todos os dias. Isso aqui vai virar teu trabalho. Falei desse jeito também. Falei, cara, eu não tô com uma decisão sozinho não, cara. Meus pais, eu tenho que chamar meus pais e tudo. Eles, não, tu pode conversar com teus pais, mas tu vai ter que dar uma resposta pra gente hoje. Desse jeito. Na mesma hora, quando minha mãe, eu chamei minha mãe, falou, ela falou, o que que tu quer? Eu falei, não, eu quero jogar. Falei, não, escola, depois que eu ficar velho não tem problema. Dá pra me voltar, mas a oportunidade de jogar aqui não aparece, não bate duas vezes na porta, não. Ela falou, se é isso que tu quer, pode ir. Vai te dedicar. E eu tive que ir. Foi uma decisão. Claro que eu queria terminar os meus estudos e tudo. E tu terminou os estudos? Não cheguei a terminar. Não consegui. Até onde tu foi na escola? Cara, lá é um pouco diferente, né? Só que me faltava ainda uns dois anos, cara, pra me terminar. O primeiro grau ou toda a conclusão? Todo. Todo o colégio? Todo. Então, mas cara, aqui no Brasil é raro, né? Ter um jogador que concluiu a escola, né? E tu teve a oportunidade de jogar, estudar bastante, falar várias línguas, porque cara, tu fala bem, tu é bem articulado, tipo assim, não te faltou, me parece, embora não tenha concluído os estudos, a cultura, eu tô dizendo. Porque tu viajou, tu vai conhecer vários países, fala várias línguas, conversa fácil. Acaba que se sobrepõe, né? Tu consegue... Claro, a minha mãe sempre foi muito rígida com isso, né? Dentro de casa, por mais que a gente, eu e meus irmãos, a gente não teve estudo aqui no Brasil, mas ela sempre, dentro de casa, ela sempre ajudou você. E trazia a cultura do Brasil, ela sempre colocou dentro de casa, ó, aqui ninguém vai falar línguas. Ah, tá em casa, você sabe tudo português. É, tudo português, porque às vezes, como a gente tava na escola e a gente estudava os três juntos, então acabava que de vez em quando escapava, né? A gente começava a falar holandês um com o outro, porque toda hora era amigo holandês, holandês, holandês. Ah, chegava dentro de casa, a gente começava a falar holandês, olha lá, aquilo não. Não, 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 aqui não é, porque é Brasil. Aqui não, não tem dessa não, a família de vocês toda é do Brasil, e eu não quero vocês chegando lá no Brasil, conversar com os primos de vocês e falar, a bola bateu no meu barrigo. Aí não dá, né? Não dá, os caras falam, pô, que isso aí, esse gringo tá vindo de onde? Não, aí ela fala, ela sempre foi muito rígida com isso, ela falou, não, vocês estão aprendendo holandês, tudo bem, vocês estão indo pra escola, isso aí, não sei se tem a base praticamente toda em holandês, mas o português de vocês é o principal. Cara, e deixa eu te perguntar, a seleção ali da Bélgica, aí tu não foi mais chamado, tu ainda foi, como é que ficou? Então, eu cheguei aí dois anos, dois anos eu fui chamado, que foi no sub-16, sub-17, eu fui. Depois disso, eu não fui mais chamado, porque a... Mas tu teve que optar por uma seleção, como é que é? Não, no caso eu posso escolher ainda, né, até hoje, no caso se tu... Tu pode ser chamado então pra seleção da Bélgica? Da Bélgica ou do Brasil. Ah, ainda pode ser chamado? Posso. No caso, eu quase fui chamado há dois anos atrás, eu jogando na Rússia. No Krasnodar, no Krasnodar da Rússia. Foi quando eu recebi uma ligação do treinador da Bélgica, o espanhol. Roberto Martini, não? Isso, Roberto Martini. E ele me ligou falando que ele tava pensando em me convocar, porque a gente na época tava jogando Champions League também, e ele tava querendo um jogador dinâmico, que jogava pelas duas pontas, tanto direito como esquerda e tudo, e falou que normalmente eu ia ser convocado. Aí acabou que na mesma semana eu acabei machucando. Ah, mentira, velho. Acabei machucando. Um jogo que a gente tava se classificando pra Champions League, se eu não me engano, já era o segundo ano, e eu machuquei nesse jogo contra o Paulo, que é do PH. Sim. Contra o Paulo, que ele tava jogando. Tu já conhecia o PH lá? Não, na época que eu joguei contra eles, eu não me lembro dele, cara. Sério? Não me lembro dele. Ele lembra de mim, porque eu tava barbudão, né? Na época eu deixei... Ah, você tava grandão. É, eu deixei minha barba crescer uns seis meses, cara. Me deu uma loucura na cabeça que eu deixei a barba crescer. Aí ele lembra de mim por causa disso. Só que aí eu machuquei e acabou que não deu certo. Mas... Fulano de Deus, né? Não adianta. Mas tu ainda tem esperança de ser chamado? Claro. Porque agora teve uma renovação, né? Saiu o Roberto Martini e entrou o cara de Portugal, eu acho, foi pra... Eu não lembro, cara, quem que... Ô, Gabriel, vem pra mim aí quem é o técnico da seleção da Bélgica, por favor. Eu acho que é o português, o Fernando, aquele que deixou o Cristiano Ronaldo no banco. Tô meio que perdi. Ih, tão viajei. É um romeno, pelo jeito. Tô romeno, romeno? É, eu também tô por fora, tô por fora. Tô viajando. Tô meio que perdi. Era do live que siga ele? Não. Tchê, mas durante a Copa essa que passou agora, por exemplo, teu carinho maior é pro Brasil ou pro Bélgica? Cara, eu vou ser bem sincero, é Brasil, mano. É Brasil. Eu sempre tive um carinho muito grande. Até porque meus familiares é daqui, todas as férias, duas vezes por ano sempre a gente vinha pra cá, né? Vinha pra cá. Sempre, sempre, sempre. Meu pai nunca deixou de trazer a gente, de mostrar, de manter essa raiz também. Que pra gente foi muito importante, né? Então... Até porque tu foi jogar na Rússia um tempão daí, né? Quanto tempo tu ficou na Rússia? Passei quase cinco anos lá, cara. Então, tipo, a Bélgica meio que tu perdeu um pouco a ligação com a Bélgica. Perdi. Perdi. Porque acabou que depois que eu tava nesse time, né, continuando a história, que eu joguei oito meses mais ou menos, depois eu mudei de time. Passei três anos na Bélgica e depois desses três anos eu fui pra Espanha. Tive a felicidade de jogar na Espanha na era do Cristiano e do Messi lá. Ah, tu pegou eles lá? Peguei a melhor época deles. Tu era do Getafe, né? Eu joguei no Getafe. Passei um ano lá, uma temporada. O Getafe é de qual cidade? Madrid. Madrid. Então tu rivalizava. Imagina, cara. Eu jogava um clássicozinho ali. Um clássicozinho de leve. Peguei o... Tinha o Getafe até umas temporadas atrás. Fez um... Não, fez uma grande temporada. Fez, fez, fez. Fizeram uma temporada. Que ano que tu foi pro Getafe? Foi 2015. 15? 2015. E como é que foi a tua temporada pessoal no Getafe? No Getafe foi boa porque quando eu saí da Bélgica não era conhecido. Tipo, era conhecido na Bélgica ali com a revelação e tudo. Só que na Espanha, quando eu cheguei no Getafe, tinha uns caras de nome lá... Nome grande, cara. Quem é que eram os caras pica da época? Ah, tinha um que na época tinha saído do Real Madrid. Teve uma bronca com o Mourinho lá. Então os caras jogavam ele lá em cima, né? E era da minha posição ainda. Qual era o nome dele? Pedro León. Pedro León, velho. Pedro León. Se tu botar na internet tu vai ver uma bronca dele com o Mourinho, cara. Ah, uma coisa louca. Pedro León. Bom, ignora lá. Os caras devem estar comentando agora. Como é que o Duda não conhece? Baitinho, eu não conheço. Não, mas tem muito jogador, cara. Não tem como conhecer todo mundo. É, mas Pedro León aí eu não lembro. É muito jogador. E tinha outros caras também que jogaram no Valência e tudo mais. E acabou que eu cheguei lá meio que pra preencher, né? Preencher o elenco. Fala lá, os caras vão me contratar. Do grupo. Vamos trazer esse aí pra grupo. É, se caso a gente precisar... Era empréstimo ou tu foi trazido mesmo? Não, foi em definitivo. Ah, definitivo. Definitivo. Um aninho projetado. É, um aninho. Muda muito a liga. Ah, que isso, cara. Tu cresce... Que isso, cara. Lá praticamente todo final de semana tinha jogo grande, né? Sim. Imagina, na época que o Barcelona foi campeão, que era Neymar, Soares, Messi e Iniesta... Tinha 15, é a época que eles ganharam a Champions League. Isso. Foi essa época aí. Então, cara, pra mim era um sonho também. É um sonho. E eu ainda tive o privilégio de jogar os dois jogos, tanto no Bernabéu... Joguei, joguei. Joguei, joguei. Só aquele trio e o... E os dois. O Real Madrid e o Barcelona eu joguei titular os dois jogos, cara. Claro. Trocar as camisetas? Não troquei, porque eu ficava com vergonha, cara. Como vergonha? Sério, mano. Eu tinha medo... Eu novo ainda, cara. Eu tinha medo de pedir pros caras, cara. De tomar o não, né, cara. E aí tu trocou com quem? Tu trocou com... Não. Não. Certo. Com ninguém, cara. Nem eu acredito, irmão. Nem eu. Se tu tivesse trocado esse Duda, troquei com o Cristiano Ronaldo. É, se fosse agora eu ia pular no pescoço dele e me dar tua camisa, mano. Pelo amor de Deus. Pô, aquele time... Esse time é o que ganhou do Grêmio no Mundial, é... Cross, é... Casimir. Deus dos caras. Foi um inferno. Voando, eu me lembro que o... Vocês perderam, por óbvio. Não, com certeza. Não foi por pouco, né. O jogo contra o Bernabéu de titular, cara. Eu me lembro que a gente tomou um chocolate. Eu acho que foi quatro. Vou provar aqui, Vicente. Leveu. Esse aí é a minha entradinha, né. O queijinho. A nossa abriu a carninha. Eu tô deixando agora um pouquinho mais lá em cima, porque o papo tá bom. Né? E aí? No Maranhão tem as carnes boas, não? Tem, tem. Tem umas carninhas boas lá. Tem umas carninhas gaúchas lá também. Hoje em dia tem pra tudo lado, mano. Tem pra tudo lado. Aí, eu me lembro que a gente foi jogar no Bernabéu. Eu saí de titular, cara. E eu olhando os caras no túnel, cara. O Cristiano Ronaldo, o Benzema, os caras, tudo... Meu do céu. Falei, caramba, cara. Que sonho. O que que eu tô fazendo aqui? Falei, caramba, é um sonho, cara. Tô vivendo um sonho aqui. Mas pra mim, naquele momento, tipo, era um sonho, mas eu tava feliz de estar ali. Entendeu? Claro, pô. Começou o jogo, os caras... Pá! Nem vi acordar. 4x0. E fora o baile ainda. Chegou alguma aí pra cima do Carabajá ou não? Porque tu tava na esquerda, imagina. Eu tava na esquerda. E ele de lateral direito? Ele tava de lateral direito. Só que eu tava jogando pela esquerda, só que mais pela... De meia esquerda. Tá. Então eu tava mais pelo meio. Ah, tu caía na do Casemiro, tranquilo. Tranquilo. Tava tranquilo nessa época. Casemiro, às vezes, vinha o Modri, tipo... E eu só correndo errado. Só correndo errado. E o pior não foi sair. O pior foi contra o Barcelona, cara. Que começou o jogo, o nosso time aqui, ó. Pressão nos caras. Falei, ah, hoje vai dar bom. Ah! Vai dar bom! Vamos, Getafe! Vamos, meu Getafe! O Messi, o Neymar, tá cansado hoje. Os caras só andando dentro de campo aqui, ó. Acho que eles tinham jogado a Champions League uns dois dias antes do nosso jogo. Tavam passeando. Os caras aqui, ó, tranquilo, cara. Jogando uma tranquilidade. Falei, ah, os caras tão cansados hoje. Foi só sair o primeiro do Neymar. Tomamos de 6x0 lá dentro. 6x0? 6x0! O Iniesta brincando dentro de campo. Os caras aqui, ó, uma toqueira e a gente só correndo atrás da bola, cara. Foi só os primeiros cinco minutos que a gente se alegrou um pouco ali e depois os caras... 6x0, cara. O Messi, meu Deus do céu, cara. Esses dias eu vou te dizer, esses dias eu li, não sei se é verdade. Um dia eu ainda vou perguntar porque eu vou fazer um assado pro Suárez se tudo der certo. Porque esses dias ele tava num treino, acho, no Grêmio aqui. E aí um cara deu uma bola pra ele assim, ele reclamou. Falei, porra, não sei o quê. Aí o Renato falou assim, aqui é o Grêmio e não é o Iniesta que tá te passando. Fica, não adianta tu reclamar. Não é, tu não tá mais jogando com o Iniesta. Aí não tá, né? É muito grande, é muito grande. Não, mas lá todos os caras do nível, é bizarro. Eu vou te falar sério, eu daquele nível ali eu não cheguei a ver. Os dois times eram muito diferenciados, cara. Era muito diferenciado. O que tu acha que os caras... Eu entrevistei vários caras do Grêmio que jogaram contra o Barcelona. Desculpa, contra o Real Madrid. E vários caras do Inter, tipo Bolívar, Índio, que pegaram o Barcelona e ganharam lá. O Barcelona, isso. E mesmo os caras... Cara, é surreal. Não vê, tu não vê. O Ramiro, meu amigo, o Kahneman... Tocar a bola, tipo... Ele fazia uma mágica, assim, os caras... Não, vou chegar... Já tá no outro lado a bola. Não, os caras são sinistros. Rápido, forte, intenso. Eu não sei o que tem no leite dos caras. É... O posicionamento dos caras é incrível, cara, dentro de campo. Os caras conseguem se achar, parece que tá de olho fechado. Uma coisa incrível. A gente corria atrás da bola, quando a gente chegava os caras já... Já tava ali. Isso é treinamento, Tchê? Ou é de qualidade técnica mesmo? É, tanto técnica como treinamento também, né? Porque eu me lembro que naquela época foi a época do Guardiola, né? Que começou aquele esquema do tic-tac, que eles falavam, né? Que isso, cara? Os times que iam jogar, e na época ninguém tava acostumado. Hoje em dia, os times tão mais evoluídos, já sabem mais, tão estudando mais os jogos. Antigamente não tinha muito disso. Ah, os caras estudavam, mas não era igual hoje em dia. Hoje em dia, tu vai jogar um jogo no final de semana, tu estuda o time todinho. Tu sabe o ponto fraco dos caras, tu sabe tudo. Tudo. Mesmo aqui no Inter, você tem noção... Não. Vai pegar um time aqui, seja até gauchão que tem menos informação, você sabe. Cara, o São Luís vai nos marcar dessa forma. O Caxias dessa forma, o Juventude... Eu não vou nem falar o Grêmio que só chega mais, mas esses times assim, vocês conseguem... Não, a gente consegue pegar algumas informações, né? Mas é... Hoje em dia, o futebol tá... É por isso que tá muito... Muito perto. Tá muito perto, tá muito nivelado. Antigamente, tu viu uma diferença muito grande, né? De tu jogar um time profissional contra um time que tava na segunda, terceira divisão, tu já viu uma diferença muito grande. Hoje em dia, não. Porque não são mais jogadores, são atletas hoje em dia, né? Os caras estão se cuidando nas portas. Não, hoje em dia, se não se cuidar, fica pra trás. É, esses dias eu tava conversando com uns caras assim, e aí, né... E os caras dizem, cara, se tu parar pra pensar, tem um time no gauchão que não tá em divisão nacional e é difícil, cara. É. Ou seja, alguma coisa tem, né? Tipo assim, eles estão próximos. Claro, início de temporada também. Se pega um Grêmio Inter ali em agosto, aí não vai dar graça. Porque vocês já estão, né, tudo melhor em forma e tudo mais. Tá, mas nós pulamos um pouco as coisas. Vamos voltar pro Getafe. Vamos voltar agora. Tá, por favor, agora do Getafe. Mas tu chegou a ganhar algum jogo, tipo, sei lá, Valencia, algum Atlético de Madrid, quem sabe? Um jogo que a gente, contra os grandes assim, que eu me lembro, não. A gente não chegou a ganhar nenhum, cara. Eu acho que teve um jogo que a gente ganhou assim, que foi o Atlético de Bilbao. Ah, o Bilbao é um timezinho encarnido. Mas em casa. Em casa, o jogo lá foi complicado. Mas era todo final de semana, cara. Tinha a Sevilha, tinha o Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Real Madrid, Barcelona. Aí tu ia pegar um Real Betis lá, que a torcida também é... É um campeonato que o Getafe, ele briga pra não cair. Depende muito. É, geralmente ele fica ali no meio, né? Só que tem ano que às vezes ele vai bem, igual foi na, acho que umas duas, três temporadas atrás. É, eu lembro que ele ficou em quinto. É, foi muito bem e às vezes eles vão muito mal, né? Que na minha época, infelizmente, eles desceram. Eles foram pra segunda divisão. Ah, vocês caíram? A gente caiu. A gente caiu. Nessa época aí, a gente caiu. Foi por isso que eu saí de lá. E aí tu foi pra onde? Aí de lá eu fui vendido pro... É, vendido entre aspas. Eu fui negociado pro Red Bull de Salzburgo. Ah, pro Red Bull. E tem Red Bull liberado? Rapaz, lá tinha Red Bull de todo jeito. E eu não sou fã do Red Bull não, cara. Não? Não sou fã, mas terminava o trem, tu olhava aquele Red Bullzinho, tipo da Coca-Cola, né? Sim. Que que é isso, cara? Ah, tinha as coisas lá? Ah, o Red Bull da Coca-Cola. É, tem o Red Bull Coca-Cola, Red Bull... Sim, sim. Tinha Red Bull de toda a Coca. Eu tenho um parceiro que é o pessoal da Fru, que eles tem o energético deles também. Cada marca tem o seu energético, entendi. Mas lá o deles era... Tinha um armarinho que tu... É, tinha um... A gente podia fazer o que quisesse. Tinha uma geladeira lá que tinha todo tipo de Red Bull. Tem Red Bull que eu vi lá na época e até hoje eu nunca vi na vida. Não, porque às vezes o cara pode pagar... Cara, aqui ó, tu vai ganhar a X e uma caixa de Red Bull no final do mês. Tá? E tu leva pra tua família. E eu levava Red Bull toda vez pra casa. Ó, viu só? Os caras davam umas caixas pra gente de Red Bull. Ô, Wanda, acertei teu ponto, que tu falou que é mais no ponto, né? Não, tá bom. Porque eu sou mal passado. Vou ver o gosto agora como é que tá. O que que o PH te falou quando tu falou que vinha aqui? Ele falou, cara, quando tu... Quando ele te pediu o ponto da casa, tu fala bem... Bem passado. Que ele gosta dela vermelhinha. Os caras são os bandidos, né? Ai, cara. Tá, e tu chegou lá no RB Leipzig. É isso, né? Não, o Salzburg. O Salzburg, que é na Áustria. Na Áustria, é. Tá. Que é um time que também já fez uns papelzinhos bons, tia. Cara, é um time muito bom e muito organizado. Muito organizado. Foi, dos times todos que eu passei, o time mais organizado que eu vi, assim, em termos de... Ah, é? De organização. Os caras são... É uma empresa, né? É uma empresa. É uma empresa que coordena tudo, imagina. Só que o... Tem até coisa de Fórmula 1. É. Os caras tem tudo. Os caras não. A Red Bull, os caras são... Os caras tem tudo. Tem tudo. Então, quando eu cheguei lá, eu meio que me assustei com a organização de lá, cara. Porque no Getafe, tipo, era um... Não era um time grande, mas é um time que tem... Até hoje tem muita visibilidade. Por ser no... Em Madrid, né? Por ser em Madrid, por ser... Por jogar no campeonato que é... Campeonato Espanhol, que é muito visado também, de ter o Real Madrid e o Barcelona. O... Em Madrid tem... Tem o Raio Valecano também, não é? Que é da região ali, que eu acho que... Tem. Então, o Getafe... O Raio Valecano era... Era com vocês, imagino, né? É. Porque não tem como bater de frente com o Atlético Madrid ou a Madrid, não tem como, né? Aí tinha que ter um... Tem que ter um... Um rival menorzinho, né? Um rival menorzinho, né? Assim como o... O Espanhol também não tem como rivalizar com o Barcelona. É, não tem como. Aí pega o Girona, pra dar uma brincadeirinha, né? Então... Que é na cidadezinha do lado ali. O Raio Valecano, só que o Raio Valecano em termos de estrutura... Ele tá só na hora, vai, volta, vai, volta... É, em termos de estrutura tá abaixo do Getafe. Tá abaixo. Mas é sempre briga, sempre quando joga um contra o outro, né? Até esses dias, você tava fazendo uma campanha boa, o Raio. O Raio Valecano, né? É, ultimamente eu tenho acompanhado menos. Antigamente eu acompanhava mais, cara. Hoje em dia... Com a correria, né? Largo. Sim, aqui tem jogo toda hora, né? É, então. Tá, e aí lá na Austro, o que que tem de diferente, assim? Tá, e lá tu virou o Wanderson também, né? É, lá eu já... Na verdade, na Espanha foi que meu nome deu uma crescida, né? Sim. Ninguém me conhecia quando eu comecei a jogar lá. E eu pulei uma partezinha, porque eu cheguei lá pra preencher grupo, né? Só que aí treinando, treinando bem... Admirou titular, pelo jeito, né? Os cara me botaram novinho, cara. Novinho, pra jogar lá, titular. Isso após um mês e meio, dois meses. Acabar de chegar. Sobe, guri. Pode ir. E os caras que estavam na minha posição eram os caras que tinham nome, né? Vou te dizer, ó... Se quiser, começa a hora que eu te dou essa oportunidade. Não, é. Porque só na resenha... Não, é. Só na resenha não dá. Eu tava olhando o transfer market aquele. Uhum. Sabe? Uhum. Aí eu tava olhando os teus valores. A coisa mais cara que já entrou na minha casa é o Wanderson. É a coisa mais cara que já entrou aqui. Porque hoje o Wanderson vale, ao menos no transfer market, 8 milhões de euros. Só isso, né? Tá, tá. Ou seja, nada... Nunca entrou algo tão caro aqui dentro. Mas beleza. Aí é o seguinte. Aí eu tava olhando os teus valores. Aí... O teu salto pra esse valor altíssimo que tu vai, foi no Krasnodar. Que eles te compram por esse valor, pelo transfer market aqui. Né? Até então, tu tava no custo zero. Cara, tu tá que nem eu. Isso. Não vale nada. Não vale nada. Mas, né? Joga pra caralho. Eu tava olhando os teus valores aqui, ó. Aí tu vai... E tu também fica uma temporada lá. O que que tu faz de diferente pra valer 8 milhões? Cara, pra falar a verdade, os valores aí que os caras colocam às vezes é fora de sério, né? Os caras são meio loucos, cara. Nesse mercado aí... Ah, não vale tudo isso. Humildade. 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 Eu vou ser sincero, cara. Vou ser sincero. Os caras às vezes colocam os valores meio loucos, né? Tipo... Mas isso aqui não é o transfer market? Os caras se baseiam na... É, os caras se baseiam na... Naquilo que tu tá jogando, naquilo que tu conquista também. Os caras são assim. Vai muito pela idade também o transfer market. É, tu tá com 28 agora. 28. Aqui tu... Lá no Krasnodar é... 23. Na época eu tava com 23, 24 anos. É, aí valia bem, né? Porque é mais jovem. Tô jogando as ligas mais altas do mundo, que era a Champions League, a Europa League. E na época a gente chegou num... Eu acho que a gente chegou nas quartas de finais da Europa League, cara. Ah, é o... Com o Krasnodar. A gente tava com um time bom e acabou que saiu. Não, mas o Krasnodar te compra 8 milhões. Me compra 8 milhões. E o que que tu aprontou lá no RB, lá, pra fazer tudo isso? Então, cara, na época quando a gente foi jogar a Europa League, a gente caiu na chave do Krasnodar. Ah, vai. A gente bagunçou. Faz de grupo. Aí a gente bagunçou lá com os caras. Eu acho que eles gostaram, né? O presidente lá, o presidente do... O Russo era meio louco, cara. Cara, gente boa demais. Sangue boa. Mas ele... Tipo aqui, ele contratou uns jogadores que a gente conversando aqui, ele assistindo o jogo. Cara, gostei desse jogador aí. Pode ir atrás dele. Vê quanto é que ele custa aí? Você contratou um Uruguai assim. Cara, craque de bola. Quem era o homem? Era o Maurício Pereira. O nome dele. Maurício Pereira. Cara, craque de bola, craque de bola. Chegou na Rússia novo, igual eu. Chegou com 22. Foi sair com quase 30 anos. Passou a carreira. Eles prendem os caras. Não. É, eles prendem porque eles... O presidente lá, ele não precisa de dinheiro, né? O cara... Sim. Os caras tem. Ah, os caras tem, né? Então, o prazer dele é o futebol. Ele fala que o filho que ele não teve, que ele tem só uma filha. O filho que ele não teve é o time, é o Krasnodar. Desculpa, minha ignorância. Qual é a cidade do Krasnodar? É Krasnodar mesmo. É o nome da cidade. É, o nome da cidade é Krasnodar. Então, ele o quê que... Porque não tava na Copa. Eu fui na Copa da Rússia, tá? Tu foi na Copa e isso. Não tava. E ela não tava? Não tava. A cidade não foi. Teve jogo? É, não teve. Tá. Que foi algo surpreendente, que eu pensava que ia estar, né? Porque o estádio é bom. Não, o estádio é incrível, cara. Tu olhar a foto aí, tu vai... Pra mim, até hoje, olha que eu já rodei pra caramba. Foi no estádio do Chelsea, Camp Nou, o do Krasnodar, cara, em termos de estrutura. Porque, Tchê, eu fui lá na Rússia, ô Anderson, eu fui no do Rostov. Rostov, aham. Cara, um calor, velho. Calor. Calor, Tchê. Tu deve ter jogado nesse calor aí. Parece 70 graus. Porto Alegre. Tipo assim, o Passo da Areia, que é aquele lá, é inverno. Eu nunca vi coisa igual. Aí tinha o do... Onde o Cadu jogou, o Carlos Eduardo, era o... Rubim Kazan, era em Kazan. Rubim Kazan, é. Cidade boa. Kazan. É, a cidade é bem agradável. Estádio boa. O do São Petersburgo. São Petersburgo. Que é o estado Zenit, acho. Isso, do Zenit. E aí, claro, em Moscou, ali, teve... Ural, teve também, não? Qual? Ural, o nome da cidade. Na cidade não, do time. É que eu fui no que o Brasil jogou. Ah, que o Brasil jogou. Ah, então não. Eu fui nesses estados aí. Teve várias cidades aí. O Krasnodar, ninguém foi pra lá. Não. O Krasnodar, não. Não tava, não. Mas o negócio é bom. Não, bom, cara. Bom. Depois você dá uma olhada no estádio aí. Não, vou olhar mesmo. O que o cara te viu jogando, então, contra eles? Ele viu eu jogando contra o... É, na verdade, a gente caiu na chave deles, né? E acabou que a gente tinha um jogo em casa e fora. E nesses dois jogos aí, o cara me viu, cara. E eu acho que ficou louco. Só que... O que que aconteceu? Ele deixou. Quando a gente jogou contra eles, ele... Eu acho que continuou me acompanhando. Ele falou, não, vou acompanhar esse cara, que ele me interessou, né? Depois, quando eu já tava com mais intimidade com ele, foi que ele me contou. Como é que foi dele? Que ele me viu jogar e falou, caramba, gostaria desse cara. Aí botou um russo pra me acompanhar. O cara começou aí nos meus jogos direto, no Red Bull. E foi justo na época que, na melhor parte da minha carreira... Na minha carreira, não. Naquela época, né? Naquele momento. Foi que eu tava começando a fazer gol todo final de semana, cara. Todo final de semana era gol, 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 gol. Aí foi pra final da Copa da Áustria, campeão. Final do campeonato da Áustria, campeão também. Ah, tu foi campeão na Áustria? Fui campeão... E da Copa. Da Copa e do campeonato. E foi o melhor jogador. Naquela época, não. Não fui o melhor jogador, não. Mas o elenco que a gente tinha era de qualidade, cara. Acho que o Paulo Miranda, que era do Grêmio... Paulo Miranda. Ah, meu parceirão. Ah, é. O parceirão. O Paulo Miranda tava, na época, com a gente também. Saiu muito moleque bom, cara. Saiu muito moleque bom daquela... O Pamecano, que tá na seleção da França. Ah, sim, sim. Também tava com a gente. Tem vários jogadores aí, cara. É, daí esse cara foi pro... Da... É, foi pro Leipzig, cara. Pro Leipzig. Isso. Aí, de lá, foi que ele começou a me acompanhar. Fui bem. Aí, começou aquela negociação, né? Só que, no entanto, quando os caras bateram na porta, falou... Ah, tem um time da Rússia te querendo aí. Falei... Rússia? Vou fazer o quê na Rússia, cara? Eu? Fazer o quê na Rússia? De São Luís do Maranhão... Saindo... Pro inverno russo. Saindo de São Luís do Maranhão e indo lá pra Rússia. Imagina, cara. No começo foi difícil. Tipo assim, eu pensando, eu falei... Cara, eu não quero ir pra lá, não, cara. Fazer o quê na Rússia? Mas o campeonato não é bom? Não, o campeonato russo é bom. Só que, naquele momento, tipo assim, na minha cabeça, eu falei... Não era nem tanto o campeonato. Falei... Mais a vida, né? Sim. Tipo, como é que vai fazer lá, velho? Como é que vai ser o meu dia a dia? Conheço nada lá, cara. Porque tu foi pra lá um ano antes da Copa. Isso. Então a Rússia tava meio famosa, né? Então... De futebol. Aí acabou que ficou aquela negociação e tudo. E eu me lembro que eu pedi uma informação pro meu irmão. Porque o meu irmão já tinha jogado... Ele jogou na Ucrânia e na Rússia. O Danilo, o mais velho. E eu perguntei pra ele, falei... Cara... Quem tu acha? Os caras do Crassandá me ligaram aqui e tudo e... Já tão negociando com o clube da... Com o Red Bull. Agora só tá nas minhas mãos, cara. Eu que tenho que dar o sim, o ok ou o não. Aí acabou que... Ele ligou pros caras, mas ele falou. Ele me falou na mesma hora. Ele falou, cara, o clube é bom. Estrutura. Cidade também boa. Vai que tu vai ser feliz. É bom. Se a proposta for boa, vai de olhos fechados que o time é bom, cara. E eles gostam de brasileiro. Já tem vários brasileiros lá e tudo. Aí acabou que... A gente negociou, negociou e falei... Cara, eu vou, cara. Eu vou. O time joga a Europa League e às vezes se classifica pra Champions League também. Então eu vou, cara. Vai ser um desafio pra mim. Mas eu vou. Ganhar uns rublos. Ganhar uns rublos lá da Rússia. Aí, mas pra mim foi... A gente fez uma roleta russa, então. Então. Gostou da minha piada? Vocês gostaram da minha piada? Dá um like na minha piada aí. Fala, fala. Aí acabou que a gente negociou tudo, né? Deu um sinal, um ok. Eu falei, ah, vou me despedir dos meus companheiros. Os caras, não, não. Tem que vir pra cá agora. Tu nem deu tchau. Ainda bem que a gente tava na preparação no Red Bull, né? A preparação, tipo, na pré-temporada. Ah, tá. E os caras negociando, falou. Vanzo, eu acho que já tá tudo certo. Falei pros meninos que tava comigo e tal. Falei, galera, eu acho que tá quase tudo certo. Se caso a gente não se vê e tal. Mas me despedi de algumas pessoas. E acabou que no dia seguinte, os caras, não. Tem que vir pra cá agora. A gente já comprou outra passagem, tem que vir pra cá agora. Falei, cara, mas tem minhas coisas. Minhas chuteiras, minhas coisas. Então, os caras, não, cara, tem que vir pra cá agora. Vai ter treino e tal. A gente já quer te apresentar, já tá tudo pronto. Falei, caramba, cara, os caras são loucos. Aí, tudo bem. Falei, ah, tá tudo, tá bom. Não tem problema não. Mandar alguém pegar pra mim e tal. Aí mandei mensagem pros meninos. Falei, cara, já tô indo embora e tal. Pô, mas não vai dar tempo de eu não me despedir. Mas cheguei lá, tudo diferente, cara. Tudo diferente. Tu imagina, os rostos pra mim foi uma novidade, entendeu? Porque os caras são meio frios, né? Não sei se tu já percebeu quando chegou lá. Tipo, mas tu sabe que eu achei... Bom, é que era a Copa do Mundo, era um clima de festa, né? Tava todo mundo aberto, querendo receber o mundo. E eu achei os rostos, tá, nem todos, mas até certo ponto simpáticos. Mas eu não sei como é que é o dia a dia do trabalho. Não, é, os caras são meio frio, cara. São meio fechadão. Eles tipo... Eles são aquelas pessoas que, enquanto eles não te conhecem, eles ficam fechados. Tá. Depois que eles te conhecem, aí... Aí vira festa. É a Resenha. É a Resenha até mais... Aí vão tomar vodka. É, os caras lá bebem pra caramba, cara. Aí acabou que... Acabou que a gente negociou e tudo. Fui pra Rússia e tudo. Mas foi uma experiência tipo assim, a adaptação no começo foi difícil pra mim. Os 6, 7 primeiros meses pra mim foi complicado pra caramba, cara. Por quê? É... Por termo de vivência. Por solidão. Mas tu é casado com o filho? Não, não. Sempre sozinho. Solteiro, é. Às vezes quem... Isso até facilita pra ficar trocando lugar. É, então, pra mim foi bom porque, tipo, quem passava dificuldade era eu. Sim. Não era minha esposa, não eram meus filhos, no caso se eu tivesse, entendeu? Então, pra mim, naquele momento, tipo, foi um aprendizado, entendeu? Me fez eu amadurecer mais. Sim, e novo, né? Novo, cara. Novo, novo. Novo, novo. Tu já tá velho, cara. Tu já tá 11 anos de profissional, agora que eu me liguei. Cara, tá... Tá. Não, tá. Não vai querer se aposentar que nem teus irmãos. Não, que isso. Tá louco, cara. Ainda vou jogar ainda bastante ainda. Ainda tem muito pela frente ainda. Ainda vou comer muita carne ainda. É, tem que fazer muito assado. Aí, o Krasnodar, ele... Porque o Campeonato Russo aqui chega que eles escutam o Aspartak, aquelas coisas assim. Mas o Krasnodar, de fato, recentemente, chegou mais notícia dos caras. Eles começaram a chegar um pouco mais. Mas eu te confesso que quando o Inter te apresenta, ou te... Porque, na verdade, vamos lá, vamos recapitular. Tu vem ao Inter Nacional por causa da guerra. Tô certo, eu? Certo. Como é que foi essa parte da guerra lá, meu? Como é que... Pra vocês que estavam jogando, o campeonato para? Tu fica sabendo da guerra como? Como é que chega isso no clube? Então, a gente tava na pré-temporada, né? É... Na pré-temporada, lá, meio de ano. Porque a temporada lá é diferente, né? Então, eu me lembro bem que eu vim de férias e terminou o campeonato em dezembro. Voltei para a pré-temporada em janeiro e fiquei fora da Rússia. Fora da Rússia, porque a pré-temporada lá, eles sempre escolhem um país mais quente para fazer a pré-temporada. Porque na Rússia, essa época é muito frio. Muito frio. Então, eu me lembro que a gente tava na Espanha, passamos um mês e meio lá e a gente voltou para a Rússia. Lembro, faltando uma semana para o campeonato, a gente voltou para a Rússia. Chegou, a gente chegou na Rússia, acho que passou um dia e meio e estourou a guerra. Porque eu lembro que estourou a guerra no, assim, fevereiro do ano passado. É, fevereiro. Ou seja, faz um ano que eles estão nessa... E outra coisa que é bom lembrar, né, Vandos, a guerra não é na Rússia. A guerra é da Rússia com a Ucrânia, mas as coisas não acontecem na Ucrânia. É. Então, para vocês parecia que, tipo assim, por mais que o país estivesse em guerra, vocês não estavam vendo a guerra. Não. É, na verdade, tava complicado para mim o porquê. Porque quando estourou a guerra, Krasnodar fica a 200km da fronteira. Eita, caralho. Com a primeira cidade que eu acho que é Donetsk, da Ucrânia. Sim, Donetsk, exatamente. E antes de Krasnodar, tem Rostov. Tem Rostov e Krasnodar, que é uma do lado da outra. Então, o que aconteceu? Fecharam logo os aeroportos da cidade. Ah, entendi. Por conta de ser perto da fronteira. Porque eles ficavam com medo de subir algum avião e os caras da Ucrânia bombardeavam os aviões. Então, acabou que ficou aquele clima tenso. Os caras falando, ah, tranquilo, ninguém vai tocar na Rússia. Só que a gente, cada vez mais a gente viu o clima ficar mais tenso. Os caras ligando, ah, hoje não vai ter treino por conta dos acontecimentos que tá tendo. Mas pode ficar tranquilo que... Como é que fica tranquilo dentro de casa? Como é que fica tranquilo com isso, tia? E o povo do Brasil, amigos de fora, da Bélgica, Orlando, tudo me ligando. Cara, o que que tá acontecendo aí? Que loucura é essa? É porque as informações são meio desencontradas pra nós, né? E as informações pra fora tava chegando mais do que pra gente que tava lá dentro. Porque lá eles meio que tentam fechar, né? Porque é um país que... É um país bem que regula as informações. É, as informações lá, eles que controlam. Então, a gente não tinha muita informação lá, né? Só que o povo de fora mandando pra gente. Cara, como é que tá aí? Pô, acabou de... E tu te comunicava como, Anderson? Pelo celular, pelo telefone mesmo. WhatsApp, não. Funcionava, no entanto, tava funcionando tudo. Tá. Até então tava funcionando tudo. Opa. Só que... Aí começou a ficar... O clima começou a ficar mais tenso. Cada vez mais tenso. Aí a gente ia pro treino. Só que a gente ficava olhando pra cara de um e do outro, né? E a gente via que tava um mais tenso do que não tava legal. Aí acabou que a gente teve que tomar uma decisão, né? A gente falou, cara, a gente vai ter que se unir aqui e a gente vai ter que sair. Tu ia os brasileiros ou tu ia...? Todos os estrangeiros. Tá. Porque os russos não tinha como sair de lá, entendeu? Claro. Os estrangeiros, quais países ali? Na época tinha... Tinha o quê? De brasileiro tinha eu e outro brasileiro. Tinha um paraguaio, que era o Alonso, que saiu do Atlético Mineiro. Ah, tá. Ele tava lá. O Alonso tava lá também. Tinha acabado de chegar e voltou, né? E voltou agora. Tinha um equatoriano, um colombiano, um sueco, dois suecos, na verdade, e um francês. Cara, a gente se uniu. E a comissão técnica toda era da Alemanha. Era alemã. E os caras tudo com família. Eu tava só. Falei, cara, se acontecer alguma coisa, Deus o livre aqui. É o topo do pé. E a gente é homem, né? Sim. Os homens aguentam mais peteca, né? A gente tem que dormir no chão. Ou passar três dias sem comer. Ao menos tudo de evento sozinho, né? Aí eu falei, cara, o que a gente vai fazer, vocês que estão com filhos, com esposa aqui, a gente vai mandar os filhos e a esposa de vocês na frente, enquanto ainda dá pra mandar, né? Porque o aeroporto mais perto tinha que fazer, acho que 10 horas de carro ou de busão. Nossa. Porque tava tudo fechado. A gente falou, a gente manda logo as esposas, os filhos na frente. Manda eles pras suas casas. Cada um nas suas casas. E a gente segura a peteca aí. Se estourar alguma coisa pro lado daqui, a gente segura aí, mano. Porque a gente é homem, a gente se vira. Se tiver que caminhar 300km, a gente vai fazer isso aí. Mas mulher e criança, não tem como fazer isso aí, cara. Aí só que a gente foi conversar com as mulheres, os caras, a gente reuniu todo mundo. Não queremos. A mulher falou, não. Se acontecer algum BO, a gente tá aqui com você. A gente não vai sair daqui, não. Caralho. Aí complicou tudo, né? Porque a gente ficava com medo de acontecer alguma coisa, mas ficava com medo também de... Se acontecer alguma coisa, pô, nosso familiar tá aqui, uma criança não vai aguentar ficar muito tempo sem comer ou ter que caminhar muito. Porque não vai ter mais gasolina, tudo vai estar fechado. O que aconteceu na Ucrânia, né? Aí eu falei, cara, eu vou ter que tomar uma iniciativa aqui. Só que eu tava em contrato, né? Não tinha como eu sair. Era até quando o teu contrato lá? Lá é 2024, na época. Então ainda teria todo ano que vem. No caso, quando eu vim pra cá, quando eu saí de lá, eu ainda tinha dois anos. Um ano e meio, dois anos. É, um ano e meio. Isso aí. Aí acabou que aconteceu aquela loucura toda e a gente tomou uma iniciativa. Só que aí, nossa sorte foi que a comissão pediu demissão. Me lembro que a gente chegou um dia lá na... A gente chegou no CT, a gente viu os caras tudo vestidos de roupa normal. Já tava na hora do treino, né? Os caras tudo vestidos de roupa normal, vai ter uma reunião lá em cima. Falei, cara, aconteceu alguma coisa. Aí, tranquilo, gente. Subiu, reuniu. Os caras pegaram e falaram, ó, nossos familiares, nossos filhos, tá tudo aqui. E não tem como a gente ficar com uma situação como essa. A gente não tem como a gente ficar aqui. Nossos familiares tá em choque. Nossas mulheres tão chorando todos os dias porque tá tendo crise. E a gente pediu demissão, a gente pede desculpa, perdão, pra vocês de tá abandonando vocês numa situação dessa. Falou, falou tudo, né? E eu já aproveitei. Na minha mente já veio logo. Falei, esses caras tão saindo. A gente vai ter que aproveitar o momento pra... Pra bombazar também, né? Pra dar no meio dos caras. Falei, não, é agora. É questão de vida ou morte. É que não tem como... Não, vou me salvar aqui, tia. É, não tem essa de... Beleza, se fosse uma coisa mais tranquila, tranquilo. Mas, pô, não tem como eles garantir que os caras não vão estourar uma bomba ali. Aí... Mas que situação, velho? Acabou que eu falei, não, peraí. Eu não vou treinar, não. E eu e os estrangeiros, todo mundo levantou um monte e não vai sair pro campo, não. Enquanto aí o presidente não vinha aqui pra conversar com a gente, a gente quer conversar com ele e tal. A gente, os caras ligaram. E os russos saíram pra treinar e a gente ficou lá. Não, os russos foram treinar. É porque os caras não tinham o que fazer, né? Claro, é. Eles estão no país lá. E os caras estavam de boa, mano. Então, olha os caras, os caras estavam rindo, brincando, os caras estavam tranquilos, entendeu? Só lá, aqui na Rússia ninguém toca. Um país muito forte, tá? No entanto, falaram isso, né? Aí... Mas eu tocava o pé. Não, tá louco, cara. Uma situação complicada. Onde é que é a porta, cara? Complicada. Aí, eu vou embora. Complicada. Aí, acabou que mandaram o vice-presidente lá pra conversar com a gente. Quando mandaram, aconteceu uma situação lá dos caras congelar as contas dele no exterior toda. Aconteceu uma loucura, cara. Parece que foi um milagre de Deus mesmo. Aí, congelaram as contas dele e aí os caras falaram, ó, a gente vai liberar vocês até acalmar a situação, depois que tudo estiver sob controle, vocês voltam e tudo, mas a gente vai deixar vocês ir pra casa de vocês. É que a FIFA também deu uma lei, né? Depois, isso aí foi depois. Ah, depois, tá. É, isso aí, tudo isso aí foi bem no início. Na primeira semana da guerra foi o que aconteceu isso aí, entendeu? Fevereiro do ano passado, então. Fevereiro de 22. É. Aí, os caras liberaram a gente, cara. Aí falaram, não, a gente vai liberar vocês e tudo. E aí tu foi pra onde? Saiu de lá. Aí, de lá, foi que eu vim pra cá, vim pro Brasil, já direto. Exato. Só que aí, o problema foi pra encontrar voo. Todo mundo saindo do país, como é que tu ia encontrar voo? Olhava na internet, tinha voo só pra 4 dias depois, 3 dias, 5 dias depois. E numa cidade que tu tinha que fazer 15 horas, 20 horas, 12 horas de carro. Falei, caramba, cara. Como é que a gente fez, cara? Aí, a gente falou, não, a gente vai juntar todo mundo, a gente vai pegar um ônibus aqui e a gente vai botar todo mundo dentro e vamos ver se a gente consegue desenrolar alguma coisa. A gente falando com os caras, vendo se a gente conseguia ou um voo privado ou um voo normal. Ah, mas o normal não tava, porque todo mundo tava saindo do país. Então, tava tudo lotado, cara. Tudo cheio. Todos os voos tava cheio, cara. Então, só tinha voo tipo, ah, procurar um voo aqui pra sair na cidade mais perto do país. Uma cidade que, vamos supor, que era a Turquia na época. Os voos tudo lotados, cara. Tinha que esperar 4 dias pra sair. Falei, cara, mais 4 dias. Mais 4 dias é muito tempo. 4 dias é muito tempo, naquele desespero. Falei, cara, e se daqui 4 dias acontecer alguma loucura e fechar os aeroportos lá também? Não tem como a gente sair. Falei, cara, meu Deus do céu, cara. O que a gente faz? O que a gente faz? Eu liguei pro presidente e falei, presidente, o senhor que tem mais força, a gente tá precisando de um avião urgente pra gente sair daqui. Nem que a gente tenha que tirar do nosso bolso, mas nessa hora aí o cara não tá nem aí pra dinheiro, filho. Que a vida, né? Até mesmo as minhas coisas, porque ele tinha ficado tudo lá na época, né? Falei, cara, o cara nem sabe nem que eu tenho que deixar tudo aqui, mas eu tenho que pra casa. E me lembro que ele conseguiu. Ele falou, não, pode ficar tranquilo que eu vou ver se eu dou um jeito aqui e tal. E foi aí que ele conseguiu, através de um contato lá, conseguir um avião pra gente sair pra cidade mais perto, que era fora da Rússia, que era da Turquia. Ah, tá. Aí foi que a gente conseguiu sair todo mundo. a comissão técnica que era da Alemanha e os jogadores com as famílias e tudo. É porque se dá uns 50 pessoas. É, tava mais ou menos isso aí. Aí acabou que a gente saiu, quando chegou na Turquia aí, cada um possível. Já pisando o pé na Turquia eu já tava tranquilo. Eu falei, na hora que chegou na Turquia, cara. Você chega aonde? Que cidade na Turquia? A gente chegou em Istambul. Ah, em Istambul. Istambul. É uma cidade gigante o aeroporto. Gigante, cara. Ele tinha voo direto pro Brasil. É, devia ter pra São Paulo. Então, pra gente foi tranquilo lá. Porque a gente pousou o avião lá em Istambul. Os caras tudo ficando de joelho. Aí eu entrar acima agradecendo a Deus. Meu Deus do céu, obrigado. Graças a Deus. Tá louco, cara. Que alívio. Que alívio. Aí tu chegou no Brasil sem saber o que seria a tua vida profissional. É, então. No entanto, eu tava... Ainda tava sob o contrato do Crazondá, né? Eu tinha contrato com os caras até. Mas tu recebia se o cara cancelou o dinheiro dele? Então, lá naquela época, o que que aconteceu? Os caras tava pagando, só que aí depois pararam de pagar. Sim. Porque os caras tinham congelado a conta dele. É, porque como é que... É, então. Só que no entanto, a gente naquela hora não tava nem preocupado com isso aí. Pra mim era sair... É. Saí do país primeiro e depois... Aí eu fui com o pensamento só de ver minha família, cara. Eu falei, não. Preciso de uma semana aqui, pelo menos, off total, pra ficar com minha mãe. Porque minha mãe e meu pai ficaram... Batendo. É. Meus irmãos também, todo mundo ficou mal. Eu falei, cara, não. Preciso de pelo menos uma semana aqui, relaxar um pouco aqui. Que se não, eu vou matar minha mãe do coração, cara. Vai, imagina. Aí acabou que... Acabou que eu fiquei em casa e pum. Aí quem tava negociando, porque quem faz meus negócios é meu irmão, né? O mais velho. Ah, tá. Que parou. O Danilo. O Danilo. Aí foi que começou a negociação. Pra todo lado. Os caras começaram a ligar, porque começou a... Quais outros times vieram atrás? Tudo do Brasil daí ou da Europa também? Não, tá. Tinha da Europa também. Ah, tinha da Europa. Porque abriu... Abriu não. Na época não tinha saído a coisa da FIFA ainda. De liberar os jogadores estrangeiros que estavam na Rússia. Estavam na Ucrânia. É isso aí. Ainda não tinha saído. Só que tava surgindo aquele boato, né? Tava saindo as notícias. Vai rolar. Talvez vão liberar. Isso aqui, pum. Aí os times começaram a ligar. Começaram a ligar. Só que no entanto, meu irmão me deixou tranquilo ali. Uma semana ele falou, cara... Você vai descansar. É, vai descansar. Vai esfriar tua cabeça aí, que eu sei que é um momento difícil. Pum, aí depois foi que veio. As notícias começaram a vir. Vários clubes. Só que no entanto eu tava bem tranquilo, cara. De falar a verdade. Falei, cara, seja o que Deus quiser, mano. Se for pra acontecer, se for algum time aqui do Brasil. Pra mim, no entanto, eu queria vir pro Brasil por quê? Por causa da minha mãe e meu pai. Ah, tá. Porque aí eu já pensei. Falei, cara, já tô minha vida toda já na Europa. Como profissional, tô praticamente longe sempre dos meus pais. E até pra ser conhecido no teu país. Então, aqui eu não era conhecido, é. Agora os caras já sabem que tu existe, faz gol, é chato. Então... Aí acabou que eu falei, não, cara... Eu falei pro Danilo, se tiver aqui no Brasil, cara, se o Carasandar liberar, pelo menos de empréstimo. Eu quero ficar esses tempos aqui no Brasil. Pelo menos eu tô do lado de casa. Pra mim é melhor. Meus pais querem pegar um voo rapidinho, quatro horas. Pô, pra Rússia... Não, não, esquece. Passar dois dias viajando, cara. Difícil pra caramba. Aí foi que começou a surgir. Meu irmão falou, ah, então a gente vai movimentar aqui no Brasil. Aí foi quando surgiu o interesse do Inter. Foi quando surgiu e a gente viu que... Como é que apareceu? Porque, cara, eu achei bem criativa pelo... Assim... Eu lembro que essa janela que tu veio, vieram vários caras bons e... E o Inter, assim, foi muito bem nessa janela. Eu acho que o Pedro Henrique vem junto. O Pedro Henrique veio logo depois. É, né? Chegou eu e o alemão, aí veio o Pedro Henrique, René, o Alan Patrick, Vitão... É, então o Alan Patrick e o Vitão vem da Ucrânia. Da Ucrânia. Com o mesmo... Pô, vai da janela também. Depena. Depena também que tava lá. Pô, olha a janela que o Inter fez. É, então... Aí acabou que meu irmão que recebeu, acho que uma ligação do... De um dos diretores lá de dentro. Uhum. E eles mostraram interesse, projeto, falaram. Eles falaram, pô, a gente quer conversar com o jogador. Só que, no entanto, meu irmão tava segurando, né? Falou, cara, o cara ainda não tá com cabeça pra conversar, não, cara. A gente vai negociar aqui. Se for pra dar certo, a gente vai ver que o caso não dá. Mas o jogador ainda não tá com cabeça pra conversar, não, cara. Só que aí, depois, ele falando, doente falando, eu falei, Danilo, eu quero conversar com os caras, quero saber o que eles têm em mente. Qual é o projeto deles, o que eles querem, né? Aí acabou que eu tive uma conversa com o presidente, conversei com o vice, conversei com o treinador na época, que era o cacique, também. Ele me passou tudo direitinho, ele falou, cara, aqui no Inter a gente tá precisando de jogadores como tu, eu já te conheço há muito tempo. Só que a gente achava que era difícil te tirar da Rússia e agora... E é verdade. Era difícil. E vamos falar a verdade, se não acontece isso, dificilmente ficaria lá, né? Eu, pra falar a verdade, eu acho que eu encerraria minha carreira lá, né? É porque tu tava até 24. É, eu encerraria minha carreira lá porque eu tinha uma relação boa com o presidente, com os diretores. O cara amava o futebol, entendeu? Era o tipo de cara assim que... Cara, eu não quero saber do financeiro, eu quero ver futebol bonito dentro de campo. Ele tava ali pra se divertir, cara. Ele falou, não, eu quero sentar aqui e ver o meu time jogando futebol bonito. Ele falou, ó, não importa, quero ver o meu time jogando futebol bonito. Futebol que dê prazer em todo mundo assistir. E ele conseguia isso? Conseguia. O time de vocês era esse time? Conseguia, conseguia porque ele buscava jogadores de todo lado, né? O cara era louco. O cara era louco. Mas gente boa pra caramba. E acabou que começou aquela negociação toda e os caras me ligaram e eu senti firmeza naquilo que eles me falaram, né? Sim. E pra mim era uma experiência boa. Falei, pô, cara, vou jogar no Brasil. Um time grande. Um time grande. Um grande oportunidade. E meu pai conhecia Porto Alegre, né? Ele tinha uns amigos aqui. Da onde ele... É, ele já tinha vindo aqui várias vezes através de amigos dele que foram no Maranhão, foram lá em São Luís e tudo e convidaram ele pra vir aqui. Ah, legal. Então ele já conhecia Porto Alegre. Falei, caramba, a cidade de Porto Alegre lá é bom demais, cara. Se for pra lá, estamos em casa. Falei, cara, se for pra ser, vai ser, cara. Aí acabou que tudo foi fluindo de uma forma natural e rápida. Acabou que deu certo, graças a Deus, mano. Aí foi aí que... Aí tu chegou... Aí tu chega junto com o Alemão. Chegou eu e o Alemão juntos. Vocês foram apresentados juntos? Não. Não, né? Juntos tudinhos na mesma época, assim. E... Porque o Inter nessa época, no ano passado, tava vivendo uma turbulência, velho. Tava complicado, cara. Quando eu cheguei tava muito complicado. É, foi... Tava difícil demais. Foi o início de... Tanto que ele cai, né? Tanto que o... O Medina sai, né? O Medina sai. O Medina sai. Depois do Globo, não... Não, ele saiu... Foi depois... Foi antes do Fortaleza, né? Que ele sai, né? Foi antes do Fortaleza, que eu não me lembro qual foi o jogo. Eu ainda não tinha nem estreado, cara. Eu não cheguei nem a estrear com ele. O cara que me trouxe, eu não estreiei com ele. Caramba, velho. O Guarinha. O Guarinha, velho. O Guarinha, velho. Foi Guarinha? Tá. Em casa, né? É isso. Foi o Guarinha em casa. Deus do céu. E... Eu me lembro que a gente recebeu a notícia e eu cheguei e tive uma adaptação ali. Foi difícil de adaptar, né? Cara, pra mim não, porque eu já tava mais experiente, né? Tinha vivido bastante coisa, então... Mas foi um impacto grande, né? Porque no momento que a gente chegou, o time não tava numa situação boa. Tava complicado. Tava bem tenso. O clima tenso. O clima tenso. E acabou que eu cheguei e... Pô, tava uma loucura, cara. Uma loucura, uma pressão louca. Acabou que aconteceu isso aí dos caras despedirem o cacique. E ficou aquele clima. A gente falou, caramba, cara. A gente tem que mudar essa situação, cara. Tem um grupo bom. Tem um alenco bom. O que que tá acontecendo? É... Aí foi aí... E experiente também, né? Aí foi aí que começou a entrar as contratações, né? E chegou o Alan Patrico, o René. Chegou todo mundo e acabou com o Vitão. E eu estreiei junto com o Mano Menezes. Foi o jogo contra o Fluminense. Ah, tu sei. Foi esse jogo que a gente estreou. Foi que teve a vitória, que o alemão fez o gol. Sim. Eu acho que... Uma virada, eu acho, esse jogo. Eu acho que é uma virada, né? No Beira Rio, não foi? Não, foi o jogo lá, no Maracanã. Ah, foi... Mas tem um jogo que é uma virada? Quando o Atlético... Não, esse aí foi o do... O despedido do Alessandro. O despedido do Alessandro. Isso aí não tava, não. Isso aí foi um jogo antes. É o alemão que faz o gol também. O despedido do Alessandro. O alemão faz essa sequência que a galera... É, que a galera fica louca. Louca com ele. Foi essa época aí que deu... E aí tu entra contra o Fluminense. Contra o Fluminense eu entro. E pô, o time dá aquela sequência de vitória. Exatamente. De vitória, pum. Aí anima todo mundo, né? É, mas é que o Mano começa muito bem. Muito bem. Não, a gente começa muito bem. Deu uma outra cara no time. Na verdade, do zero a gente foi a mil, né? Exatamente. Foi um momento ali que transformou tudo. De muitas críticas, pum, do nada transformou o ambiente. Cara, caramba, mudou. Aí foi que começou. Começou a melhorar muito. O time começou a ir bem, ir bem. E deu outra cara no time, porque... A gente tem um time de qualidade, né? Tem um time de qualidade, mas... Mas deixa eu perguntar da tua função específica, meu. Tipo assim, hoje em dia, tá? Eu pulei um pouco, mas depois a gente volta ali. Eu pulei um pouco. Tu joga aberto. E aí mudou um pouco o esquema, assim. O que que... Mudou, eu digo assim, antes era um cara mais de referência. Ele tentou vários caras, tá? O alemão ano passado tava indo super bem. Aí hoje já joga o, né? O PH mais... Centralizado, né? Centralizado. Embora ele não seja esse cara, né? Um cara mais aberto, tal. Pra ti, tu joga aberto pela esquerda. Se precisar ir mais por dentro, tu vai. Ah, esses esquemas, essas variações, assim. Porque hoje o grupo, pra quem tá de fora, parece que é um pouco enxuto, né? Tem vários caras saíram e tal. Tchê, aquilo ali vai... Como é que é pro... Assim, essa tá... Isso que é adaptação, tipo... O que que é adaptação de fora, começar aqui? Aí já não é mais nem adaptação agora. Já é entender o que o treinador quer. É, então, se adaptar na forma de jogar, entendeu? Cada treinador tem um estilo de jogo. E eu acho que, às vezes, pode ser bom pro jogador que joga de uma forma, mas às vezes pode ser ruim também pro jogador que joga de outra forma, entendeu? Porque cada um tem suas características. Sim. Mas, pra falar a verdade, cada jogador tem que se adaptar no estilo de jogo que o treinador pede. Que o cara escolhe. Entendeu? Eu vejo o Inter jogar num 4-2-3-1. Tô certo? 4-2-3-1. Geralmente, a gente joga dessa forma, né? Tipo assim... Tu... Aí o... Maurício, às vezes. Maurício também junto. Isso, Maurício. Aí atrás tá jogando o Johnny Depena. Depena. Alain Patrick. Alain centralizado. E hoje o PH. E o Pedro, é. Aí é mais ou menos isso que eu tenho visto. Mais ou menos isso. Desse jeito que a gente tá jogando, é. E... Tu faz outra função nessa linha, não? Eu já cheguei a jogar no Getafe. Eu já cheguei a fazer a função de 10. Uhum. E no Red Bull de... No Red Bull, eu joguei praticamente com dois. Com dois centroavantes. Ah, tá. O sistema 4-4-2. Ah, tá. E eu já sei o segundo... O segundo centroavante, entendeu? Entendi. Tipo tá... Tipo eu e o PH ali na frente. Desse jeito, entendeu? Eu já cheguei a fazer essa função. Então, pra mim... Isso... Ele poderia fazer dois atacantes. É, pra mim não é um problema eu jogar naquela... Fazer aquela função no meio, ou então de atacante, entendeu? Pra mim é um... É tranquilo. É um termo de adaptação, né? No caso, no começo, claro que vai ser um pouco diferente. Porque eu tô jogando já faz muitos anos pela esquerda e pela direita, nas pontas. Nas pontas, é. Mas, se eu tivesse que fazer, pra mim não teria problema nenhum. E depois de cobrir lateral lá, já fazia horas. Já, já sim. Isso. Isso aí já é. Isso aí já é. Isso é da base lá. De 16 anos. É antigo. É antigo. Então, vamos voltar pro ano passado ali. Tu pega só a arrancada. Por isso que a torcida identifica em ti uma melhora muito boa no grupo. Tu sente esse carinho da torcida contigo desde o ano passado. Tu entende que é muito por isso, assim? Cara, foi uma coisa também que me ajudou muito dentro de campo. Porque, no começo, a gente... Eu vi, né? Quando eu cheguei, aquele clima tenso, tava difícil. Mas eu tinha convicção. Eu sabia da minha qualidade. Falei, cara, eu vou entrar aqui e esses caras me contrataram. Eu vou ter que ajudar de alguma forma, entendeu? Uhum. E quando eu comecei a jogar, de cara, os caras já meio que me abraçaram, entendeu? Ah, no começo ninguém me conhecia. Eu até entendo que os caras, no começo, criticavam. Falavam, cara, isso é louco. Contratar um cara desse. Você deu crítica? Eu não me lembro, velho. Cara, ainda me criticaram bastante ainda no começo, cara. Sério? Sério, criticaram bastante. Eu vi mais e era assim, cara, vou esperar porque eu não conheço. Vamos ver quem é. E aí o cara chegou bem. Não, os caras criticaram bastante. Bastante. Não, mas aqui os caras acreditam. É. Porque eu até entendo. Eu até entendo. Eu até entendo. O Gabriel é o senhor da Guia, né? Eu até entendo. Porque os caras não me conheciam, né? Sim. Só que aí, depois que eu começo a jogar, os caras me abraçam. De uma forma que... Não só eu. Acho que o time todo, cara. É. O time faz assim, ó. Uma situação que tava difícil, tu vê que o time deu uma levantada. Até o próprio alemão, cara. Os caras abraçaram ele de uma forma que... Tu vê que... Pô, ele teve uma evolução muito grande. Então, isso deu sentido de cara, cara. De cara. Os caras, parece que abraçaram nós de uma forma que levantou o time, cara. E a gente começou a ganhar os jogos. Ganhar. Bater de frente com os times e ganha. Ganhar. Esse time aqui no Beira-Rio, ativei a segunda parte do ano. Do ano. Tá louco, cara. Eu acho que a gente patou um jogo. Nem me lembro se a gente perdeu. Nem me lembro. Eu falo isso pra todo mundo. Nem me lembro. Os caras vêm aqui no Beira-Rio e já se tremendo, cara. Parece que o estádio faz assim, ó. Aí não consegue sair. Os caras vêm pra Beira-Rio e tremendo. O time dos caras tá embalado. E com qualidade, né? Tudo bem que a moral ajuda e tudo, mas o time da gente tem muita qualidade, né? Tem muitos jogadores com muita qualidade. Tu chegou até a ter algo que tu viu aqui que é muito diferente de lá? Tu consegue fazer um... Cara, eu sempre falo muito da parte técnica, né? A parte técnica, né? Tem muito cara bom. Tem muito cara bom na parte técnica. Lá a gente vê muito na parte física, né? Ah, é? Na parte física lá os caras são muito diferenciados, principalmente os russos. Os caras não têm muita qualidade igual os brasileiros têm. Mas os caras são mais fora de forte. Os caras não brincam, não. É, bater no zagueiro lá deve ser uma dificuldade, né? A primeira coisa é a gente tá batendo uma parede, velho. Quem foi os zagueiros mais difíceis que tu enfrentou até agora aqui no Brasileirão? Aqui no Brasileirão? Atenção, acabou o jogo. O time chato, velho. O cara batia, não sei o quê. Ah, deixa eu me lembrar de um aqui que... Que assim, que te chamou a atenção. Que me incomodou. Lateral. Vou falar de lateral, cara. Pode ser. É, tu batia de frente com o lateral, né? Lateral. Cara, teve um que me incomodou bastante, cara. Que foi o... Ele até jogou no Inter, o Saraiva, do Botafogo. Ah, Saravia. Saravia. Cara chato, cara. Cara chato dele no campo, hein? Eu adoro essas coisas, velho. Porque existe um jogo que é o jogo da imprensa, que tá na beira. O do torcedor que tá no... E o de vocês que tá lá dentro, né? São três jogos diferentes. Uhum. O Saraiva, ele foi... Até certo ponto, ele foi bem no Inter, eu acho. Mas aí, não sei o que que houve e tal. Ele acabou indo pro Botafogo, né? Assim, te confesso que não acompanhei o que que aconteceu. Mas ele chegou com um cartaz bom aqui. Isso. E ele é bom jogador. Bom jogador. Bom jogador. Só que aí, depois do jogo, a gente começou... Pô, até estranhei. Falei, cara, gente boa, cara. Lá de fora. Falei, pô, dentro de campo nem parece que é o mesmo cara. Dentro de campo lenha. É, igual o mercado é a mesma coisa. De fora de campo nem parece que é o mercado dentro de campo. Mas os caras... O mercado é gente boa. Não, a gente boa é demais. Sangue boa é demais, cara. Sangue boa é demais. Chega dentro de campo, transforma, né? Matador dentro de campo. E os argentinos encheram muito o saco dos brasileiros lá no vestiário com a Copa do Mundo, não? Não, acho que eles respeitaram de certa forma. Ah, é? Pelo menos lá no nosso vestiário, respeitaram, né? Porque se começa a falar muito também, já dá ruim. Calma aí. Porque tem o mercado, o... O Bustos. O Bustos. Isso. E eu vi uns vídeos deles tudo comemorando. Ah, os caras estavam... Eles estavam animados, né? Só que aí a gente baixava a bola deles, né? Calma. Calma que a gente tem cinco estrelas. Vocês não... Não tem nem duas direito. Calma, dá uma segurada, dá uma segurada. Ano passado, o que mais te chamou atenção pra essa melhora? O que que foi, tipo, que tu viu? Realmente entender o esquema, entrar todo mundo. Porque o Mano, né? Vocês terminaram em segundo, velho. E teve um momento ali... Claro, o Palmeiras deu uma... Depois que foi eliminado, né? Na Liberta ali, eles meio que ficaram... Cara, ou vamos nos fechar aqui. E aí ficou muito difícil, né? Buscar. Foi... Foi um vice-campeonato até, de certa forma, surpreendente. Foi muito. Porque o Inter fez o... É, foi. Eu acho que de pontuação assim, foi a pontuação mais alta que o Inter teve até então. 73 pontos, cara. É, muito ponto. 73. Foi muito ponto. É que se o Palmeiras não tivesse feito esse campeonato de exceção, o Inter poderia ter beliscado. Não, poderia. Poderia muito. É que foi muito. E a gente tava esperando isso, né? De... Isso antes. Vocês já estavam fazendo pro Palmeiras até pra seguir. Não, a gente tava cercando eles pra caramba, cara. Os jogos que faltavam... Não, eu digo torcendo a liberta pra eles ficarem preocupados com a liberta. Ah, não. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Fica mais... Mas eu me lembro que faltavam acho que 10, 10 jogos ou 8 jogos e a gente na cola. Na cola não, mas a gente tava ali embaixo, né? Acho que 6 pontos. Então. Coisinha. A gente tá aí. E a gente cercando pros caras perderem, cara. Os caras iam lá. Às vezes uns jogos difíceis, cara. Os caras 0x0 pro final do jogo. 1x0. Meu Deus do céu, cara. E a gente esperando. A gente falou, cara, o último jogo é aqui no Beira-Ri. Exatamente. Era o jogo no Beira-Ri. No Beira-Ri, ó. A gente vai levar, cara. Vai levar esse... Ah, mas os caras não deram. Não deram o bré. Nesse final do ano aí, tu definitivamente fica no Inter. Como é que se deu a tua compra, meu? Como é que foi? É, então. A gente, quando a gente começou a negociar o empréstimo. Sim. Que de primeira foi de empréstimo. Exato. Meio que a gente aproveitou a situação da guerra e tudo. e já tinha sido assinado o contrato de compra. Ah, tá. Foi aí que foi a nossa salvação. Ah, não sabia mesmo. Porque quando a gente fez o de empréstimo, a gente já fez o de compra. Porque os russos começaram a ver que as coisas estavam meio que piorando por lá de lá. Estava russo. Aí o que aconteceu? Eles falaram, cara, o que a gente puder pegar com os jogadores, a gente vai pegar, cara. Aí acabou que eles conseguiram fazer esse contrato de compra. Que compra. Só que aí passou quatro meses, cinco meses, os russos ligaram no meio do ano. A gente quer para te voltar. Ah, não. Isso é negativo. Agora estou fora. Agora vou ficar aqui. A gente quer para te voltar, porque a situação é... Porque voltou o campeonato lá, né? Não. Lá, na verdade, nunca parou, né? Nunca parou. Nunca parou. Só duas semanas que parou foi na época que estava nas duas primeiras semanas de guerra que fecharam os aeroportos. E como era na fronteira ali, só que parou só o Krasnodar e o Rostov parou de jogar. Ah, tá. Os outros times continuaram jogando. Que isso. Aí eu me lembro que eles pediram para voltar, cara. Me ligaram e falaram, não, cara. Tem que voltar, tem que voltar. Eu falei, você está louco, cara. Estou sob o contrato aqui. Vou voltar como? Na melhor parte da minha carreira. Agora me estou bem aqui. Agora eu estou voando. Estou voando aqui. O time bem, cara. Falei, não. Não vou voltar nada. Está louco? Não, né? A gente vai falar com os caras aí. Eu falei, não. Mas eu não quero voltar. Eu quero ficar aqui. Aí começou aquela loucura. Os caras, não. Ele se arrependeu de ter feito aquele contrato. O contrato já está assinado. Eu falei, não. Vocês assinaram. Eu assinei. Já está tudo. Agora está na mão do Inter, né? Porque a prioridade, no entanto, era do Inter. Sim, cara. E caso o Inter não exercesse a compra, aí eu ia ter que voltar para lá. Aí ia ter que negociar com eles lá, entendeu? Só que... Não, então. Só que aí, ainda bem que deu tudo certo, né? E o time também bem embalado, todo mundo bem. E eu queria ficar, né? Eu tinha feito uma grande temporada. Falei, não, cara. Estou me sentindo em casa. Fui abraçado por todos aqui. Saiu tudo bem, graças a Deus. Então, por mim... É três anos, né? Três anos agora, né? Então, estou ganhando 23, 24 e 25. Final de 25. 25, é. Dezembro de 25. Não me inventa de aposentar, que ainda tem os irmãos, hein? Não, está louco. Ainda tem muito ainda pela frente. É, vai jogar mais. Ainda tem muito título ainda, né, Gabi? Olha aí. Os caras do Inter estão loucos aí. Estão tudo viciados em time, meu. É. É. Esse início agora está meio cambaleante, assim. Eu vi uma entrevista do Man nesse tempo que ele disse, cara, às vezes acaba o ano. Muda. As mesmas peças, às vezes o cara muda e tal. Tipo assim, é... Pode... O que que... Porque realmente é estranho. Hoje, tu viu o Inter jogar hoje e não é a mesma naturalidade do ano passado, né? O que que tu acha, assim? O futebol, assim, é complicado pra caramba, porque tem momentos assim que... Eu não consigo explicar. Eu juro. É. Tem momentos assim que tudo parece que... Dá certo. Dá certo, é. Parece que tudo está dando certo. Aí, do nada, parece que tudo começa a dar errado. Tu ataca, ataca, é bola na trave, é bola ali, porque os caras vão uma vez e não faz o gol. Parece que é uma coisa incrível, cara. E são momentos que a gente passa no futebol, que às vezes é complicado, a gente não tem como falar e dizer, cara, é por causa disso, por causa disso, porque se a gente soubesse, a gente... Mudava. Mudava e não passava por momentos assim, né? E tu vê que o Inter agora, tipo, a gente tá jogando um futebol bonito, a gente tá tendo, no caso, resultado dentro de campo, de tá jogando bem, mas muitas das vezes as coisas não estão saindo, cara. Mas é momentos do futebol. Porque tem momentos difíceis que às vezes a gente passa, mas aí depois tu vê que quando começam a surgir os momentos bons, as coisas começam a dar certo. O primeiro tempo quando o Caxias viu o jogo, eu achei o Inter muito bem. Não, tava muito bem, muito bem. Pra falar a verdade, o jogo ali... Aí depois, cara, saiu ali, aí deu uma mistureba ali. Agora, eu achei o primeiro tempo do... Eu, como gremista no Grenal, que vai vir aí pela frente, né? Eu acho que vai ser um dos Grenais mais parelhos dos últimos tempos. Ano passado, acho que o Inter tava melhor, e aí tomou um sapeque lá, que não tava... Foi meu primeiro jogo no Beira-Rio, assistindo. Ah, é? Meu primeiro jogo. Lutou 3x0. Então, ali foi meio estranho. Meu primeiro jogo. Agora, acho que agora é o que mais... Embora o Inter não esteja, né? Mas é mais... Tu tá ansioso pra jogar um Grenal? Cara, eu tô com vontade de jogar um Grenal, né? Ansioso, eu sou um cara bem tranquilo, né? Sim. Ansioso no bom sentido. É, no bom sentido, né? Esse ambiente de rivalidade. Então, mas pra mim vai ser uma experiência boa, cara. Eu tô com muita vontade mesmo de jogar um Grenal, porque é um... É, falado no... Praticamente no mundo todo, né? É falado no mundo todo sobre o Grenal, né? Então, pra mim vai ser o primeiro Grenal, cara. Pois é, porque ano passado o Grêmio tava na Série B, então não teve no Brasileiro. Então, pra mim vai ser uma... Uma experiência boa, mas tu como... Como gremista aí, eu vou ter que te... Desapontar, cara. Não vai dar pra vocês, não. Mas é assim que é bom. É assim que é bom. Essa que é a moral. Cara, que cara, gente boa. Ó, a gente tá um tempão aqui. Quero agradecer ao Wanderson, um cara assim, ó. Muito, mas muito gente boa. Me disseram que lá a brincadeira mesmo é com o Alemão. Com o Alemão é o showbó de vocês. O Alemão que é o centro da brincadeira. Lá é ele, velho. Tipo assim, cara. E que vocês... Calma, Alemão. Vai dar tudo certo e tal. Às vezes ele fica... Vem tu, PH. Vocês são os mais... É, galera ali. Qual é a tua... Assim, o teu grupo ali? Cara, eu, pra falar a verdade, eu me dou bem com todo mundo, cara. Me dou bem com todo mundo assim, né? Não, que tu vai te dar bem é fácil. Porque tu é um cara de uma... Assim, ó. Cara, tem um cara de gente boa e tu, velho. Caralho, velho. Eu não vou mais te secar, juro. Eu vou começar a torcer pra ti. Tava me secando então, né? Eu vou começar a torcer pra ti. Não, ó. Quando nós combinamos a entrevista, eu passei a ver o jogo assim. Vai, Pandas, faz esse gol, cara. Bora, cara. Bora. Eu tenho certeza que tu te dá bem com todos. Manuats, qual é o... Quem é que tu chama quando tu quer falar mal de alguém? Cara... Vamos falar mal do... Quem é que tu chama? Pra falar a verdade, a gente tem um grupo da gente do... Do elenco todo, né? Do elenco. Então, ali, cara, resenha toda hora. Então... O grupo é bem unido. É, é muito unido, cara. Pra falar a verdade, eu acho que é o grupo mais unido que eu tive até agora num futebol assim. É o grupo do Inter, cara. Que legal, velho. É um grupo muito unido que parece que não tem vaidade dentro do elenco, entendeu? É uma coisa que é todo mundo bem tranquilo. Tu vê que é uma coisa muito pura. Natural, assim, de vocês. Todo mundo muito puro, entendeu? Mas isso é bom. Isso é o primeiro passo pras coisas darem certo, né? Não, pras coisas dar certo é isso aí. É o primeiro passo. E fora a qualidade que tem muito dentro do elenco, eu creio que vai dar muito bom. As coisas vão andar. Vão. Que bom, velho. Eu vou torcer pra ti, tá? E só no Granal que não. Até o PH, que é meu bruxo, o PH falou assim... Ah, vai receber o Vandeco. 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 O teu apelido é o Vandeco. Ah, inventaram o nome aí, Vandeco. Tem um Vande, mas o Vandeca que tá pegando mais agora. Vandeco. Vandeco. Isso. Deixa eu te pedir, ó. Primeiro, você que está vendo a gente aí, pode compartilhar essa resenha. Dá o like. Ah, claro. Se inscrever, né? A gente sempre pede isso. No final, eu falo um negócio, Wanderson, que é o seguinte. Tá? Primeiro que, meu... Adorei tua história, velho. Muito curiosa. Várias coisas, né? Diferentes e tal. Não sei se... Pô, é, cara. Tu vê um jogador que fez e se criou na Europa. E aí vem trazer... Torço de verdade, do fundo do coração, que tu tenha um puta sucesso no Inter. E que depois possa sair, porque nunca é que tu fique aí. Mas que tu se dê muito bem, velho, na tua carreira mesmo. Gostei muito de ti. Tenho certeza que quer acompanhar até o final. E agora eu peço pra essa rapaziada que chegou até o final. Eu sempre falo isso. Vamos escolher uma palavra ou alguma frase e tal que a gente possa pedir pra eles comentarem. Que é tipo assim, pô, cheguei até o final, pra eles mostrarem pra gente que acompanharam. Tem uma palavra que tu gostaria que, vamos dizer assim, resumisse a nossa conversa. Pra dizer, pra eles comentarem e deixarem lá registrado que chegaram até aqui. Uma palavra final? Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Bota aí o Grenal. 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 Grenal ali. Aqui ó, fala aqui ó. Grenal. Grenal. O seguinte, o Wanderson quer que vocês escrevam. Grenal. Grenal. Ou seja, nós temos um clássico. Aliás, vamos ter vários clássicos, né? Porque tem dois do brasileiro, um no gauchão e poderá vir outros. Então, o Wanderson, além de jogar um que vai jogar, vai jogar vários. Grenal. Então, comenta aí. Grenal. Você, gremista. Você, colorado, que chegou até aqui e curtiu o Wanderson. Esse cara é uma gente boa demais. Deixa a Grenal pra gente ter certeza que vocês chegaram até a final. Meu véio. Prazer gigante te conhecer. Prazer, meu. Muita sorte na tua carreira. Obrigado por ter vindo aí, meu. Espero que você tenha gostado. A carne no fim. Nota 10, pai. Nota 10. Vou aproveitar agora com as câmeras aí. Ai, que agora eu vou comer mais. Rapaziada, chegamos até o final. Comenta aí. Grenal. A gente vai comer mais uma carninha aqui. Vou liberar o Wanderson. Que o homem tem que treinar, tem que jogar, tem que se divertir. A gente volta no próximo assado. Tamo junto, tá? Valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau.